Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o 23º episódio de Hell's Rebels, nossa campanha de Pathfinder RPG, em que os jogadores fazem parte do Silverhavens, um grupo rebelde que está tentando libertar-se de Quintargo do seu governo atual, que é Bessence Tirânico e Opressor. Meu nome é Caio, eu sou o mestre dessa campanha, e vou apresentar aqui nossos jogadores e nossos personagens também. Começando aqui pela minha, eu não sei que ordem que está. Quem é o primeiro da tela, Rafael? O Tordek. O primeiro é o Tordek, você apresenta aí, Tordek. E aí pessoal, aqui é o Ricardo, nesse RPG eu estou representando o Tordek, e venho com esse grupo ajudar a libertar a cidade dos terríveis, como que é o nome dessa igreja. Trude. Trude. Ah, servos de Asmodeus. Isso, muito obrigado. E dessa vez eu estaremos aqui explorando uma dungeon aquática para tentar estabelecer uma nova base aqui, espantar esses Murlocs super desenvolvidos. E o segundo aqui da tela é o Peppa, se apresenta aí Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa, jogando também com o Peppa. Eu sou um wizard que me juntou também ao Hells Rebels aqui, por simpatizar muito com a causa deles, defender a cidade e expulsar os turnos do lugar. Eu jogo também em Hells Vengeance com o irmão desse personagem, o Elyon. Aí a terceira personagem aqui seria a Dora, mas ela não chegou ainda, ela está chegando daqui a pouco. Eu acho que é... Ah não, nada, desculpa. E continuamos com o Eluard, que voltou dos mortos. Apresenta aí, Eluard. Ah, eu sou Fael, eu jogo com o Eluard. Eu estou sempre por aqui, tipo, cuidando das estrinhas e tal. O Eluard, ele veio de fora, né, da cidade, mas desde cedo ele já se importou com a causa e tudo mais, ele já tinha vindo pra cá meio que com a suspeita das coisas que estavam pra acontecer. E recentemente ele acabou morrendo e voltou, tipo, ele passou, o que, uns 3, 4 episódios fora e voltou no último episódio. Está ainda meio que se inteirando das coisas que estão acontecendo. E agora ele está junto com o pessoal tentando livrar o que quer que ainda tenha de perigo aqui nessa base pra gente poder retomar ela. Continuando aqui, nós temos o Hogar. Apresenta aí o Hogar. E aí, galera, aqui é o Costela. Estou jogando com o Hogar. Ele era um Brawler que usava muita gênica pra ficar bombado, mas tava fazendo meio mal pra ele, então daí ele quis mudar um pouco, agora ele não senta mais a mão na cara dos outros. Agora ele bate com uma lança. E é isso aí. Vamos dar tapa na cara de Truni. Ou lançada na cara, que foi mais legal. E a última aqui da lista é a Ender. Apresenta aí, Ender, nossa bruxa de plantão. Bom, aqui é a Ender. Vou dar muitos adesivos pito hoje. Enfim, meu personagem, meu nome é Gnome. Já joguei várias campanhas aí com o pessoal. Meu personagem é uma Witch, especificamente uma Alley Witch, que é tipo uma Witch que é apadrinhada pela cidade, vamos assim dizer, uma bruxa da cidade. E ela entrou na causa porque ela acha que o Truni tá destruindo a cidade dela. Ela não curte isso. É isso aí. Bem, uma breve recapitulação, não vou passar por tudo que tá acontecendo porque tem muita coisa acontecendo, então vou fazer uma coisa bem rápida. Os olhadores fazem parte dos Silver Havens e estão tentando livrar a cidade dos Truni. E um dos passos para fazer isso é conseguir uma boa base, um bom local que eles possam estabelecer como a base deles, né? Sem entrar em operações. E o Octavius Sabinus, que é um membro de uma ordem de Hell Knights, né? Real Knights é um membro de Cavaleiros, que é uma ordem de Cavaleiros que basicamente segue o Inferno como ideal de organização, né? O Cavaleiro do Inferno. E ele também é noivo da Amber, né? E ele se aliou aos Silver Havens, ele é contra o Truni. E ele disse pra eles que ele conhecia basicamente umas instalações, tá todo mundo doente aqui hoje, gente, então perdoem eventuais pessoas morrendo e coisas assim, é normal. Então, e ele conhecia umas instalações onde ele acreditava que poderiam ser um bom esconderijo para o Silver Havens. Era uma antiga guilda de Ladino, que a ordem dele tinha derrotado, mas as instalações ficaram escondidas e ninguém sabia delas fora a ordem. Então, vocês foram começando a explorar esse local. Passaram lá uma ou dois níveis dessas instalações, né? Até que chegaram no terceiro nível. Isso aqui teve um nível no subaquático, totalmente alagado. E depois de conseguirem magias, né? Pra conseguir respirar debaixo d'água, conseguir andar debaixo d'água. Todo mundo aí, se eu não me engano, tá sob o efeito de magia de Hide the Waves, né? Cavalgar sobre as ondas, é uma magia que permite vocês andarem debaixo d'água e respirarem debaixo d'água. Todo mundo, então, usou essa magia, ou explorou essa magia que vocês fizeram, e entrou aí pra começar a explorar a dungeon. E, ao chegar nessa dungeon, né? Vocês logo deram de cara um grupinho de criaturas que, segundo o Ricardo, são muleks super desenvolvidos. Cadê eles? Eles são os Scans, né? São os Homem-Peixe aí. E vocês enfrentaram um grupo grande deles, mataram eles, e estão aí debaixo d'água, vendo como que é a situação aí do mundo subaquático, que é mais difícil de lutar aí do que na superfície. E vocês estão aí, debaixo d'água. Ou eu tô no lugar errado ou não tô enxergando nada. Ou eu tô no lugar errado. Então, cara, a água aí onde vocês estão, eu acho que deu um grito que falou, acabou de me amaldiçoado no conto dele. Inconscientemente. Mas a água aí onde vocês estão, ela é um pouco fria, tipo, não fria que causa dano, nada assim, mas ela é um pouco fria assim, sabe? Ela é, tipo, aquela água de rio fria quando vocês mergulham na água e vão ainda se acostumando com a temperatura. Então vocês estão um pouco arrepiados e tal. A Dora acabou de chegar. Olá, Rafa. E aí? Oi, gente. Desculpa a casa. E aí? Bem-vindos. E aí? E aí? Estamos aqui, como de começar, na verdade. Todos apresentamos. E vocês estão aí nessa água, é uma água gelada, mas não aquele gelado que causa dano. É que dependem, vocês estão um pouco arrepiados, vocês estão matando com a temperatura ainda, sabe? Aquela piscina fria, sabe, no dia de inverno. Ela é bem calma, assim. Vocês estão em um local que, por exemplo, não tem muita circulação de água, não tem corrente de água aí dentro. Então é calma, é fácil nadar aí, bem fácil, na verdade. E a água tá um pouquinho turva, tem alguma... É um pouco salobra, um pouco marrom, água de rio, sabe? Não é nada muito costalino. Então vocês têm uma vividade não muito boa, mas dá pra ver normalmente o que vocês estão vendo aí. E vocês estão aí. Vocês acabaram de descer a primeira sala e estão aí. O que vocês fazem? Acho que a primeira coisa, a gente precisa verificar que realmente não tem mais nenhum inimigo escondido por aí. E começar a explorar o local, afinal de contas a gente tem que limpar ele realmente. Aparentemente tem uma sala meio quebrada pra cá, acho que pode ser um local pra gente começar a pensar em seguir depois. Pelo menos ver o que tem lá. Detalhes que eles estão todos falando de baleias, viu gente? Debaixo da água. O que elas estão balescendo na boca de vocês? Beleza. Ah, não tá na minha ficha, mas eu falo sim. Vocês estão aí? Vamos avançar um pouco. Mas não se afastei muito, a gente não sabe o que tem por aí. Bom, tem duas falas ali. E qualquer coisa, o Balboa pode nos avisar também. Eu acho que não. Eu não sei como ficou a situação, mas... Ah, o Tremocício funciona aqui de boa? Só se tiver em contato com o chão mesmo, a água não funciona. Ah, ok. A água é líquido igual o ar, basicamente, pra ele. Caio, eu tô procurando pra armadilhas, tá? Sempre que a gente tá passando armadilhas, pode ser crédito, essas coisas. Ó, eu vou descrever essa sala que você tá olhando aqui do lado, Eluard, essa sala aqui, ó. Beleza? É, eu lembro que eu falei pra tomar cuidado com Abolets. Verdade. Porque esses bichos aí, os scans, eles são meio que massa de manobra de Abolets. Tá, a gente tá meio que com calma, eu tô, tipo, tentando procurar armadilhas e tudo mais, tipo, não tô muito apressado, não. Beleza. Bem, eu vou descrever agora a sala pra vocês aí que você tá olhando. O teto baixo, de dois metros de altura desta câmera de tortura completamente inundada, lhes passa uma sensação caustrofóbica. Dois pelourinhos estão posicionados ao norte e ao sul, enquanto gaiolas estreitas e oxidadas encontram-se contra as paredes. Uma cremaneira de tortura parcialmente desmontada deita-se no centro dessa sala, enquanto um baixo poço de pedra fica em uma cova na parede oeste. Então, cara, isso aí é uma sala de tortura. Tá. É, Caio... Tem luz em mim, alguma coisa assim, eu lembro. Eu me pego, chamo o Octavius e vejo se ele quer brincar de 50 tons de cintas. Brincadeira. Tem uma luz, acho que no Torda. Eu tava com light, aqui o Caio deu tochas. Ah, tá. É. O Torda aqui e o Torda com luz. Tá, vou... O Tevolux. Parece que essa sala tem que continuar só. Ah, olha... Eu não sei o que você tá vendo exatamente, mas você vê aqui no meio também... Vejo aqui só. Basicamente, cara, é um monte de concha, sabe? Um monte de concha do mar, posicionada aí nessa região. Quando você vai andando aí... Nessas conchas... Vamos ver se você percebe. Vamos ver... Ah... Acho que ninguém percebeu. Quando você tá andando aí, próximo a essas conchas, você vê elas começando a se formar, sabe? Elas estão, parentemente, todas desmontadas. Elas começam a se montar. Com... Na forma de uma criatura. Nem o Balboa percebeu? Elas estavam paradas. Paradinhas. Até então. E você vê... Três criaturas... Assim. Se formando. Tipo... Elas eram conchas mesmo. E começaram a se tornar essa forma dessa criança, essa pode aí. Este amontoado... De conchas... Parece assumir a forma que essa semelha é de um cruzamento entre uma rã e uma lula. Sua cabeça é uma amaranhada de mingos com lindos. Com poços de bordas afiadas. Seu corpo parece exalar um viscoso... Espumoso... Um viscoso espumoso de aparência tóxica. Tá caramba, de feito de conchas. Vocês vêm boiando, assim. É como um âmbito preto, meio espumoso, saindo do meio das conchas dele. Ok. Ok. Alguma fraqueza, alguma coisa? Agora é só a iniciativa. Acho que é só uma concha nele ali, não é? Como assim? Ninguém entendeu, gente. Não. Não, não. Não. O que é que ele é? Tentáculo? Então falta um tentáculo. Falei errado. Aliás, meio tentáculo. Vai ser justo. Iniciativa. Gente. Lula. Gente. Oi. Lula, faz com dedo, gente. Nossa. Agora eu entendi. Nossa. Jesus. Queima, filha da puta. Esse é o meu corpo agora. Ah, eu só falo... Inimigos aqui! Ahn... Tô ficando fora da sala. O quê? É uma ideia. Bota o anão na frente, né? Não, sai. Deixa eu vir um por um. Sim. Vamo lá. Então sai da sala. Tem que esperar ela. É, tem que esperar ela. Beleza. Isso é uma... Estamos falando surpresa, viu, gente? É, ninguém percebeu, na verdade. Perceberam elas lá. E elas ganham mais quatro iniciativas aí. Se ninguém perceber elas se transformando em cinquinhas. Acho que tem que falar minha iniciativa, peraí. Aqui, pode falar. Não, né? Eu tô achando meio travadas as coisas hoje mesmo, viu? No role 20, tipo, na geral. Ah, pra mim tá de boa aqui. Tá fácil. Isso aí. Isso aqui é no notebook. No notebook, praticamente, tava sem problema. Era desktop que tava zoado. E vamo lá, então. Acho que o Willard... Ah, não. Tá aqui. Ah, o problema é... Eles têm essa surpresa também. Beleza. Vamo lá. Então... Primeiro agir é a concha número 2. Bem, a concha número 2... Ela, basicamente... Ela, basicamente... Vem até aqui. Ela vai... Cara, ela vai fintuando na água. Vocês vão andando com dificuldade, tendo que se arrastar, fazer movimentação e tal. Cara, ela sempre se levanta como se fosse voando. Como se cada conchinha tivesse vontade própria de um cardume de peixe. Você sai voando assim, perfeitamente e se direciona ali atrás. Ali atrás. Vocês não viram onde ela tá, né? Não. A concha número 3, ela faz a mesma coisa, mas ela vai voando na direção do Willard. Ele tá correndo com tudo na direção do Willard. Cara, ela pula e ela tem esses... Esses tentáculos, né? Que ela tem na volta do corpo dela. E ela chega aí perto do Willard e bate nele com uns 4 tentáculos ao mesmo tempo. Uma investida. Você consegue dar parry mesmo em surpresa, né, Fael? Ah, eu tenho o Comercia Flex. Eu não lembro se isso me dá... Sim, a gente dá. Se você não tá fat footage. Então tá. Eu acho que você não pode só dar o repulsion, se eu não engano. Cara, tá indo 4... Ela tem 4 tentáculos dentro da sua direção. Todos rápidos, assim. As conchas estão super afiadas, sabe? Que bosta. Ah... Vou tentar dar parry. Pelo menos... Todos eles parecem que são... São bons? São rápidos? Parece que são idênticos, sabe? Foi muito rápidos e tipo 3 chicotadas em você. O quê? Eu vou tentar não me arriscar, tipo... Eu vou tentar dar parry em todos. Beleza, manda bala, são 4. Beleza. Nossa. Ah, cliquei 4 vezes aqui, vamos ver se vai. Nenhum fango. Nenhum fango. Cara... Acho que foi todos. Então você vê, cara, a criatura... Peraí, foi só isso mesmo, né? Que eu tô com bônus de... Um acertou você, porque eu tenho bônus de investida. O outro você parou tudo. Ok. Cara, você vê aqueles golpes em direção do Eluard. Tipo... Ele já tá com a Rhypernama. Vai... Batendo na água. Assim... Dizendo. Cara, o Eluard, ele tá se movimentando debaixo da água. Então ele tem alguma... Alguma... Como posso dizer? Alguns problemas de velocidade. A água, né? A inércia da água para o movimento dele. Com a resistência da água. Não é que é do ar. A criatura, parece que ela ignora completamente o que você está tendo no ar em vocês. Completamente ignorando o líquido de volta dela. Ele fala muito mais rápido. Então, mais habilidoso que o Eluard seja, um golpe acerta você ainda. Ok. Passou a renda dura? Passou, né? Se ele acertou... Espera aí. Foi 27. Ah, fácil. Ó, foi 6 de dano. É... Então, vamo lá. Então, tipo... Cara, ele passou um corte no seu braço, assim... Cara, tá sangrando. Você vê aquele sangue boiando na água. Ah! Tá com 1 de 1. Eu já tomo um dano agora ou só no próximo turno? Só no seu turno. E rola Fortitude, por favor. Eu gosto. Quanto? Não tô olhando. 19 no dado. Foi 23 no total. Ah, tranquilo. Cara, você percebe que ela tem esse líquido viscoso emanando dela, né? Então, quando ela te fez um corte, parte do líquido viscoso vai ter que entrar dentro do seu corte. Eu senti alguma coisa na nossa pele, mas cara, se resistiu ao problema. Poor Death. Sua vez. Ahn... Caio, existe uma manobra de trocar de lugar por ele? Caio, essa é a surpresa ainda, viu? Opa, é verdade. Desculpa. Ah, desculpa. Bem, essa aqui eu não posso dar investido aqui na frente, ela só vai pra cá. Vai boiando até aqui na água também. É, agora rodou o turno, primeiro agir é o Eluard. Eluard, você tá sangrando, cara. A ferida é que ela abriu em você, mas você sai assim. Morreu! Não, era até a surpresa. Vocês não perceberam nas criaturas, nem agiram só elas. É, no começo do turno ou no final? Pode ser agora, um de dano. Beleza. Ah, vocês veem o sangue do Eluard boiando na água, assim. Eu me afasto e recuo um pouco. Eu consigo vir pra cá de boa? Como que é? Consegui vir pra cá? Ah, com uma, com uma, com uma, full five step não, por conta da... Não, sim. De ter parede aí, você vai ter que fazer uma ação de retirada, mas dá. Eu faço um drop pra cá e falo, Turdek, segure eles! Vocês veem o Eluard nadando, os pés da água batendo, assim, rapidamente, a mãozinha batendo, assim, ficando atrás da parede. E ele falando, Turdek, segure eles! Ember, sua vez. É... Knowledge o quê? Pra saber o que é essas porra aí. I can... Ahn... Deixa eu ver se eu posso ajudar. I can... Ah, vou ter umas outras vezes. Pera que o Ro 20 tá lerdo pra cacete. Acho que a internet geral tá um pouco zoado de alguma maneira. É bem bosta. Beleza, acho que descobriu coisa sobre ela, sim. Cara, isso aí... É Mindless. É uma criatura chamada de Shell Sentinel. Isso aí é um Constructo, cara. Tipo, eu não consigo dive o ar em Constructo, né? Não, porque é em Mind Effect. Ahn... Você tem direito a uma pergunta, o que você quer saber sobre ele? Você lembra sobre ele? Só passou por um. É... Quais são as imunidades dele? Olha... Ele é imune a fogo... E ele é... Realmente resistente a dano de confusão. Bom, eu passo essas informações pra galera. E eu... Ah, então é isso aí, cara. Eu fico aqui... De boa. Presta auxílio pro Roger, vai que o bicho vem pra frente. É, presta auxílio pro Roger. Tem que rolar um ataque, né? Isso. Vai, Roger. Tá auxiliado. Vai lá, Roger, sua vez. Ahn... Guardação. Sim. Eu vou... Se eu tentar atacar daqui, eu teria coisa, né? Tipo, se ele tivesse aqui na frente, eu teria o cover do... Do... Isso. Tem um anão aí na frente. Aham. Eu não conseguiria ficar, tipo, um pouco pra cima dele? Já que não precisa nada. Ainda daria a conta porque a porta é pequena, sabe? Tipo, a porta é só uma porta e ele estaria tapando a porta. A menos que ele suba pra cima aí, tudo bem. Ah, não. Então, beleza. Não, de bom. Então, eu vou esperar... Ah, quando ele aproximar aqui do Ricardo, eu vou... Eu vou atacar quem aproximar aqui. Você vai atacar por entre as pernas do Ricardo, é isso? Eu acho que é mais por cima dele, que eu sou maior. Beleza. Beleza. Cara, a concha 2... Ela vai, tipo, andando aqui na água, como se não tivesse água. Tipo, acelerando o negócio e tal. Chegamos em uma setor daqui e a gente bate com as quatro... Quatro... Não posso acertar? Os pintáculos dela. Posso bater antes? Pode bater, pode bater. Não. 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 Depois nós vamos fazer só barba. Já ouviu falar de Rapunzel? Tem versão anão? Ah, tá. Beleza. Acertei dois ataques. Um causou quatro, um causou cinco de dano. Lembra que você tem RD aí, tá? Uhum. Você tá sangrando, cara. Tipo, eu faz dois cortes em você... Cara, eu não perguntei do supercílio, cara. Tá sangrando. Um monte de sangue saindo da sua testa. E me rola Fortitude duas vezes, por favor. Fortitude... Sempre que eu peço, né? O anão rola Fortitude. Pois é. O anão paladino. Pois é. Cadê aqui? Ei, não é prazer nisso aqui. Tá errado. Beleza. Ah, eu tô seguindo no tour deck. Tá. Tô clicando no tour deck. Por isso que não deu certo. Ahn... Mas beleza. Então, basicamente, você... Tipo, você teve um corte em você, mas nada te afetou demais. Peppa, sua vez. Caio, o gnomo não falou que esses bichos são imune à blind, né? Ele perguntou as imunidades. Isso. É, ele só imune à fogo e blundinho, que é o menor. Então eu vou... Ficar aqui. E eu vou dar um glitter dust aqui. Eu não consigo ver o bicho debaixo, mas... Beleza. O glitter dust é quanto mesmo? 20 de Will. Não, mas dá ao alcance. 10. 10. Pega os dois aqui e vem nessa área aqui, ó. Então o Peppa começa a mexer as mãos debaixo d'água. Meu Deus do céu. Você resolvem falando palavras mágicas. E diferente de vocês, né? Que vocês falam em baleias. Quando ele começa a congelar palavras mágicas, as palavras saem normalmente da boca dele. Você resolvem ela com perfeição. Aí ele começa a pronunciar palavras e surge aqui atrás uma grande explosão de luz. Baixo d'água. Esse jogo glitter debaixo d'água, basicamente. O Peppa sempre conjura em baleias, cara. Mas o melhor é que eu quero ver eles tirarem esse glitter debaixo d'água. O glitter molhado não sai nada. Peppa e as aventuras de carnaval. Então, né? Will, quanto, Peppa? 20. Cara, e de repente você vê os olhos da criatura meio que piscando, assim, boiando. Aparentemente elas estão cegas. E eu venho até aqui. Beleza, quem é o próximo é a Sentina 3. Então, deixa eu ver o seu alcance do negócio como que é. Deixa eu ver aqui. 10. Cara, ela recua pra trás, assim, meio assim, sem saber que ela tá andando pra trás, boiando. Ou seja, ela boiando na água lá, sem saber o que tá fazendo. Tordex, sua vez. Das deemoração é muito curioso. Boi bem, cara. Eu vou pegar a arma do morlone que eu peguei, que eu matei na passagem do reliability. E dá o ataque. Ele é um d8 ou eu posso rolar o warhammer mesmo, cara? Pode Vamos tentar no normal Verdade, ataque com outra coisa Dá metade do dano, né, cara? Beleza, minha CA é baixinha Pra você ser também Então você basicamente enfiou a sua lança no cara Ô, Tordic Rancou o Balbona aí? Aliás, eu falei besteira Não é que ele é fraco Ele é fraco com contusão, na verdade É o contrário Você quer bater com o martelo? Não sei se vale a pena também É porque aí você diminui da água No final vai sair elas por elas É, fraco não é um e meio? Fraco é Tem RD, basicamente Tem a quantidade de dano que ele toma Que ele perde Você fisgou ele com a sua lança Cara, você viu Você tirou um pedaço das conchas Ele jogando conchas que tá longe Mas parece que Por ser perfuração As conchas são bastante resistentes A perfuração, sabe? Concha Então você tem que quebrar com Corretada Mas ele consegue aguentar um pouco do dano É, então Em questão de número Vai dar na mesma Se eu pegar o martelo O negócio por causa da água, né? Sim Ah, então É, a assistiu o nome não só anda pra trás? Dora, sua vez Cara, você tirou o bóbulo daqui Pronto, agora você Eu vou jogar um Ô Kai, eu só esqueci de anotar o dano Quanto de dano você tem que me causar? 5 e 6, né? 5 e 6 É um pouquinho Ah, isso é sangra 1, viu? Isso é sangra 1 Tá, deixa eu pegar Eu vou jogar uma lua cegante Você já tá um cego, eu acho Você tá um cego já Peppa jogou Não, tipo assim Ela dá dano, entendeu, gente? Mas ela achou uma lua cegante Você vai tirar uma magia de ralho nele? É Pode ser? Ou porque ele não tá olhando? Pode Não funciona, pode Tem cores, ele tá cego Então, tá elas por elas Não segue ele mais um pouquinho A gente arranca os olhos Nossa Beleza Rola o ataque de cross Vou fazer no favor Você acertou Cara, e você joga uma Aquela luz Saindo, sendo projetada da sua mão Assim, debaixo d'água Bate nele E causa 14 de dano Que aí? Eluard Sangra mais um pouco, né? Sangra mais um pouco São quantos turnos? Até curar Ai, meu f*** Vamos lá Eu bato na criatura Ela tá com cover, não tá? Tá com cover pra você Nessa posição Tenta acertar ela Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Desacertou Ela tá com cover Mas ela tá cega Então A gente vai acertar Diminui Acho que 1 do acerto Eu acho Tipo, acho que eu tô com Desativado ainda Tá, mas Ainda acertou Sem muitos problemas Tá, o dano de Coisa não funciona O dano de De boa De boa Então você vê o farol Batendo com a rapper dele No canto Tipo, entre a parede Toda Enfiando no cara Mas Como é perforação O cara dá uma resistida Sabe? Você percebe Que as conchas Ele quebra um pedaço dele Com as conchas Mas poxa dura Mas vai ser bastante Dante de contusão De perforação Ember Eu continuo Prestando auxílio Pô Hogar Hogar Sua vez Eu vou Aqui do lado Pô, eu não prestei auxílio Não, cara Eu caí aqui Sem que o Hogar Assim pro lado Essa é sua ajuda E vou Atacar Ele daqui Beleza Manda bala Beleza E Oita Mastra Bem Deixa eu ver se acertou Tem cover Tem uma certa coisa Minha CA Normalmente É 18 Quando eu tô cego Eu fico fat-footed Né? É isso Nunca lembro Eu Acho que sim Tira o blind Não tá lendo Blind Eu fico fat-footed perco 2 de CA ainda Basicamente Então eu perdi Fique fat-footed Eu tô com 12 Você rolou Quanto? 14 Mas tem 4 de cover Você errou ainda 4 de cover Cover né Cover é 4 Cover é 4 Aí você bateu Assim Mas cara Bateu Você tira um pedaço Da pedra Da parede A lastra grande De pedra Tenta reduzir Tenta reduzir Over Vez da Shell Sentinel Cara Ela começa a liberar Todo esse líquido Biscoso Que ela tem Pelo corpo dela Tá Fique fat-footed Fique fat-footed Fique fat-footed Ó É 10 pés de diâmetro Nessa região aqui Então Todo mundo lá em área Bem Primeiro Vocês não estão mais dando a criatura Tipo Esse negócio é É escuro pra caramba Vocês não estão chegando mais nada Nessa área Vocês estão cegos também Igual a ela E vocês 3 que estão lá em área Rolam em fortitude Que beleza né Eu acho que eu tomei Cara A água Entra Tipo Pela 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 Calma 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 Oh Eluard Resista Eu vou usar a coisa nele Vou usar Save In finale Oh Rolo de novo Não É o mesmo resultado Cara Eu não quero E cara E entra Esse líquido viscoso Pela boca de vocês Mas parecem Que não foram afetados Agora o Eluard Câncer Não acerta Deixa eu ver como funciona Esse veneninho Da hora Aqui dela Você está Staggered Tá O que você faz mesmo? Eu estou Rapaz Esse negócio Esse veneno Aí dá 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 um Dá um grau Bateu Bateu Eu estou achando Que a gente vai ter que fazer Mais pergaminho Porque nós vamos ter que voltar Depois E você está E você está Staggered Show Número 3 A propósito Eu posso Falar de novo No final do meu turno Para ver se eu volto a enxergar Caio Isso foi o que? Foi dano Penalty Drain É Tudo dano Menos que eu fale Diferente Tudo dano E Caio Você me pulou Já te rola de novo Só ver se eu vou Até enxergar Não Contra a solução das cegas Só vez Não dá pra ver Isso daqui Você não está vendo Nada Tem uma poça de olhos Você está vendo ela A gente está Estou vendo Eu acho Eu coloquei na lei Errada A gente está vendo A poça Mas a gente está vendo A criatura ainda A criatura Eu coloquei na lei Errada Agora sumiu a criatura E está a poça Esperança Agora está certo Da primeira vez Caio Pode pular Aliás 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 Dá pra saber Que o Elord está mal? Cara Ele está lá Tossindo Com a mão na boca Não sei se mexer direito Meio zonzão Assim sabe Está ouvindo o reggae Não parece o guard Aqui pega Coisa ainda Que coisa Sombra Sim Ah você não está vendo o Elord Você não está vendo o Elord Verdade Ah tá Eu não estou vendo o Elord Sumiram cara Você não está vendo ninguém Então você fez bem Vem pular A coxa do Elord3 Apenas tenta voltar A enxergar Não consegue Tordek Sua vez Você consegue enxergar O Elord Daí Viu Tordek Vocês tem só As pessoas perto De vocês Tem alguma visão Beleza Beleza Bom Certo Seria Eu consigo Usar a minha ação Para mover o Elord Consegue Bom Como eu não estou vendo O negócio É isso aqui que você quer Tó Eu puxo o Elord Você puxa Você empurra Como assim Espera aí Você não foi para onde É que para mim Eu tenho certeza Puxar o Elord Para cá Para que eles possam Tentar ajudá-lo Tá Então você vê O Tordek Ele está tentando Te dar uma ação De mim Que posição Você vai resistir Eu não faço ideia O que está acontecendo Eu estou deixando Eu estou tossindo É que eu só posso mover Um quadrado Aqui no cantinho Adora ver Por exemplo Porque está na frente dela Então você vê o Elord Ainda na sua frente Dora Meio zonzo Assim Sangrando e tal E sangrar um Tordek Ah é verdade Vez a concha Ela vai tentar Voltar a enxergar Porque está foda Não Próxima cega Dora Sua vez Eu vou Elord Ou eu Faço alguma coisa Com o bicho Elord Ah deixa eu lá Eu vou curar ele Eu acho que Não é cura É Não é cura É Eu tinha brincado Fala Beleza Elord Pelo menos Você para de sangrar Quando a Dora Ela se toca Conjura magia Mas eu acho que a cura da Dora já foi suficiente Para me deixar inteira Inclusive Sim Então seus filhos se fecham E você não está mais sangrando Pode tirar seu sangramento aí Seu filha se fecha completamente Tipo ao top da Dora Você podia ter dado um channel Que aí você curava todo mundo E fechava o bleed de todo mundo É a sua vez Elord Eu tinha que ficar me janeu Rola fortito de novo Enquanto estiver aqui dentro Tem que rolar fortito de tudo Ah é Tá emvenenado né Ah é Eu acho que você passou Eu acho que é um save Para passar É Cara você já passou do efeito Você ainda está staggered Não Não está mais staggered Você já ficou normal Perdeu o staggered E o dano continua Mas você não toma mais Você já estava normal Tá Mas você já jogava para trás Você acha que as mãos da Dora A essa da vida que ela jogou Em seu corpo Subiu o veneno Beleza Mas tipo Só uma dúvida Se eu não tivesse passado Eu teria tomado o dano Você vai dar de novo Exato É veneno É veneno Ah ainda bem que eu passei A Dora A Dora grita assim Oi Oi Até a lagarta dela Gente Estou dando devagar hoje Pode continuar A internet Cortou Eu acho que cortou mesmo Repita aí para o Brasil É de nada em Baleias Ah Pra mim só saiu um dia Cortado deve chegar lindo aí Né Cortado parece Baleias Ah Caio posso agir ou Ah desculpa Desculpa pode Se eu voltar para lá Eu tenho que fazer teste de novo Não Eu fui exposto ao veneno já Ah beleza Se eles te cortarem Seria exposto de novo Mas Esse veneno aí já foi Esse veneno da poça Tá eu Obrigado Dora E eu volto pra cá Obrigado Dora Eu dou um passivo de pra cá E eu tento Dar um full ataque Nesse quadrado aqui Beleza Você vê o Eluard atacando As cegas ali Literalmente Não manda bala Acho que eu errei o último Você errou o último Alto abaixo O Eluard Por causa da Darkness Alto Cara Se for passando a varinha ali na Negócio Você não acertou nada Onde eles estão Sua vez Ember Dá pra limpar essa água aí Caio Se tiver alguma magia que limpa água Dá Tem algum purificador Um filtro Isso aí Você pode ter Na verdade Cadê aquelas magias que levei Eu purificar a água Level 1 ou 0 Sei lá Prefair food and water Não sei se funcionaria Funcionaria Talvez Eu acho que até funcionaria Mas pela quantidade Que vai purificar Vai ficar aí um bom tempo Na verdade Pode falar Eu fico de bolo aqui Que eu não tenho nada Vou fazer A gente conseguiria Dar purify Basicamente Em um quadrado No nosso nível Alguma coisa assim Alguma coisa assim Sua vez Roger Ah Eu vou tentar Atacar ali também Quadrado Não tinha o bicho Então você pega Sua palanca Você tem que enfiar Ali onde tinha o bicho No teu anterior Não tá Os alteridades Esse dado Tá de brincadeira Com a minha cara Taca alguma coisa Mais que 10 Por favor E cara Você cutuca ali O nada E bate na parede O nada Te cutuca de volta Da concha Ela tá cega Vê se ela volta A enxergar O purify É um feat Por level Então A gente tá de level 6 Vai ser 6 feat Cada quadrado Isso é 5 É Quanto que é a Decebio é 20 Beleza No final do turno Que volta a enxergar É Ela ataca aqui A esma Cega ainda Tudo no No tordeck Ainda Beleza Alto ou baixo Tordeck Pra eu te acertar Baixo Pra você tirar baixo Não te acerta Tá Não te acertei Então ataca a esma Aí você levanta o escudo Barra alguns golpes E tal Mas no final do turno Ela volta a enxergar Eles não sabem disso Mas ela volta a enxergar Mas ela não consegue chegar Nessa coisa Peppa Sua vez Não sei se eu posso Fazer muita coisa Aqui também Não Torcer pra eles Vamo pessoas Vamo Fez a outra coisa Essa continua cega Tordeck Sua vez Sangre aí Desceu e vai longe Aí morre do segramento Anão Ah vamo dar um full ataque Aqui na frente Aliás Caio Depois do tordeck Você pode voltar pra mim Por favor Posso Olha o crítico Desperdiçado Alto ou baixo Tordeck Ah Embaixo Nossa Você bateu Saiu no água Mas não acertou ela Caio Entrou que você tá aí Você tem que pedir pra ele Ele e August Telson É verdade Eu pedi Passa a conta baixa Do chat Sua vez Peppa Quanto tempo Demoro pra chegar Na superfície Daqui Você voa Tô com um raid Deu Detais Na verdade Eu basicamente Vou andar Tem uma escada Tem uma escada Tem uma escada Ali em cima Olha Peppa Dois turnos Talvez nem isso Um turno De chegar lá em cima Então eu vou subir rapidão Já volto Com companhia Então você sai e volta Naquela dungeon Anterior Tordeck Não Tordeck já foi Já foi Verdade Verdade Se eu encher ela a 1 Vamos ver se ela volta A enxergar Não Continua a cega Dora Sua vez Eu vou Eu vou Gente Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tenho pouca vida Mas não tô Tomando ataque Eu quero Posso Fazer isso Eu posso jogar Hold Person Naquele que tá lá Na frente Não é uma Hold Person É em pessoa Você acha que Se ele chama pessoa Olha bem pra ele Ele olha pra você De volta E aí Beleza Vamos tomar um café E faz um joinha Com a patinha dele Ele não é uma noide Não é uma noide Então eu vou Ah, eu vou jogar Minha audição nele Uma audição? Qual? Oracle's Burn Não dá meus fantasmas nele Essa não sei como funciona Essa não sei como funciona Vamos descobrir Pior que não 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 é uma de fact Quer dizer Eu mandei o resuminão O que eles estão fazendo mesmo? É Ah, tô aumentando ele com meus fantasmas Aliás Aliás Não, não, não Posso mudar? Pode Pode Vou jogar o homem nele Não pode É uma de fact Eles não tem mente Ah, eles não tem mente Eles não tem corpo humano Bora Golem, cara Golem é uma que outra chata de enfrentar Agora tem que ser vencido na porrada Ah, então eu abençoo vocês com coragem E se virem com o bicho O negócio é ficar atrás e curando É nóis Sua vez Elord Vou atacar nele Vamos tentar descascar eles aos pouquinhos Eles são cegos, cara A cegueira tá tendo uma boa Segurada nele Viu essa cegueira? Não é que eles voltaram Eu dou Glitter Dust De novo Você acertou os dois ataques Alto ou baixo Duas vezes Ah, pessoal do chat Alto ou baixo Duas vezes pelo Ard Glitter Dust foi uma das magias Que eu mais preparei Porque é uma das poucas coisas Que funciona na água Glitter Dust é forte, cara É uma de fuga do fael Basicamente eu posso deixar a água fedida Encher a gente de teia Ou dar Glitter Dust Ou prender as pessoas também na bolha Ah, tá, tá, tá Foi? Nada, não, não Não acabou ainda O Caio Oi Eu posso fazer a criatura levitar E ela não consegue atacar a gente Porque ela não tá mais na água? Ela vai acusar na água, eu acho, não? Não sei se levitate Arrança mais Cara, o Agostela pediu baixo Um no dado Boa, Agostelas Bem O do Agostela se acertou Do Antrax você errou É, não vou Tipo, tá na média Beleza Acertou o primeiro golpe, tá Não dá o dano de precisão Que você não tá vendo ela Então não tem quantidade de precisão Mas você causou Isso aqui de dano Então você fala E enviou O que você pôde Da sua Da sua Da sua Rapper nela E você viu que ficou alguma coisa Você sentiu Sentiu que ficou alguma coisa ali Amber Eu dou Um passinho pra cá E eu uso uma carga da minha varinha de cura E curo Bichão, hein Ô, Roger Você sente A Amber chegando atrás Te cutucando com a varinha por trás Ui Calma aí, moça Jantar antes De preferência Não Você sabe que eu tenho uma lança bem maior, né Pô, ela é casada, cara Bom, era pra ser, né Olha o tamanho dele Você vai perder essa varinha Enfim no buraco Que nunca mais Ninguém viu, né É verdade Ó, rola aí pra mim Barra, é Nossa, tô morgado, velho Quisar uma rola Quisar uma rola pra você Esqueci que você tá Olha, só porque você não deixou Que tu cacei o cu, eu, viu Foi uma curação profissional Não foi profunda Nossa Só veio esfogar Eu dou uns tapas na varinha assim Que eu falei assim Não tá funcionando direito Debaixo d'água essa porra aqui Uhum Não é a prova d'água Tá moriado, né Tá morado de novo, né Vamo lá Beleza, manda bala É, 18 Pior que você errou Porque até não tem visão pra ela Você socou assim A gente pode fechar essa parede Ignorar eles Faltam dois ainda A gente pode sair daí, velho Tipo Esperar elas vêm pra cima da gente Vai ser pior, não Se a gente já tava tendo dificuldade Com uma A fumaça vai se dissipando Se dissipando Se dissipando Até que agora Tá tendo algumas faíscas De fumaça aí Puxo Vocês voltam a enxergar a criatura Hello, you E ela desce no full ataque No anão Corta você com a talons dela A gente que talha com eles Sua fé é quanto mesmo? 27 Beleza, acertei um ataque E fez seis de dano E você está sangrando Você está sangrando Você continua, né E rola mais um fortitude pra mim Quem sabe agora eu te veneno Nada Você não conseguiu Você não foi afetada pelo veneno dele Esse tour deck Você é muito parroto Você é um anão, cara Veneno pra você Não é nada demais Vamos ver se isso aqui Eu vou até enxergar Nope Peppa Você está aí em cima Você acabou de Sair assim Da água, né Você tira o seu capuz Os cabelos molhados Você está aí na Um teito fora d'água Digamos assim Aí na superfície Sem problemas Eu só me agarro a escada Seco minha mão aqui Como eu puder Pra não Molhar o pergaminho Retiro um pergaminho E começo a ler Summon Monster 3 Vou chamar um tubarão O tour deck está sangrando Mas eu acho que eu comando ele Sim, sim Vai lá Sim Ao invés de vida ou morte Coloca aí Ao invés de Alto ou baixo Coloca aí Vida ou morte Aí no chat Eu vou Eu vou conjurar Poderes da natureza E aí eu vou fazer Um sharknado Véio Vixe Então você começa Aí a conjurar um tubarão Peppa Você vai ficar pra outro Próximo turno Que a congelação demora um pouquinho Tordec Sua vez Vamos tentar no full attack De novo Agora ela está 100% visível Não tem mais fumaça Mas ainda tem aquela questão De acertar É difícil Cada vez mais difícil Nossa senhora Já rola de novo Aí o Warhammer Sem power attack Dessa vez Talvez você confirma Você confirmou O primeiro que eu falo Hoje não é do mestre Olha só Isso é raro Isso é raro Change it over The target Gives possession Of your weapon What? Você pode rolar reflexes Pra negar isso Ricardo Rola o reflexo Pra gente Nossa senhora O dia que a concha pegou O dia que a concha pegou Se ela batendo com o tridente Deve ser melhor Que os quatro tentaclos Cara Você pega o seu tentáculo E ataca ela Mas você ataca tão errado que acaba prendendo no braço dela e ela puxa de você, assim, e, cara, ela desarmou o anão. O anão tem as mãos perdidas e tem um tentáculo preso. Não, a gente fez um tentáculo dela. Bom, essa arma não é minha mesmo. Eu puxo meu martelo. Beleza. Ele quer virar o Rei do Mã. Beleza, você não pode puxar agora que você deu um full ataque, eu acho. Então você tem que puxar no próximo turno. Mas beleza, você ficou desarmado aí. Agora eu tenho duas mãos pra um shield só. Você tá nos ouvindo, Gustela? Agora sim. Você acabou de perder o Ricardo perdendo a arma pro bicho. Puta que pariu. O Ricardo entregou a arma pra ele, toma! Vez do bicho, deixa eu voltar a enxergar. Nope. Doras, sua vez. Esse bicho... Eu tenho não. Então, aquele negócio do levitar funciona? Levitate... Não, porque eu acho que a gente tem água até o teto, né? Uhum. E a sala é pequena também. Levitate tem que ser uma criatura que precisa ser querendo levitar. Uma unwilling creature. Basicamente. Obrigada. Ah, tudo que eu olho eu não posso usar? Eu vou... O mirror image tem que ser só pra mim ou eu posso fazer pros meninos aí na frente? Mirror image... Eu acho que é personal. É personal. É personal. Só pra você. Eu vou jogar mais raio nele então. Então, você vai virar... É o stream light, né? Uhum. Beleza. Rola o ataque de toque aí. Parece que eu tô na égua. Ih, rapaz. Não. Rola de novo, Dora. Rola de novo. Isso pode dar muito ruim. Isso. Vida ou morte de novo no chat. Ah, você só errou. Então, você lança um raio de luz, cara. Muito forte. Mas, ao invés de bater na criatura, bate na parede aqui. Você jogou um raio de luz na parede. Eu já tava achando que era pra cega. Olha, se você tivesse errado o ataque, vou botar uma cara que aconteceria aqui. Que é... Erro de magia, cara. Nunca aconteceu isso com a gente antes nos nossos jogos. Side effect. Um dos seus itens mágicos permanentemente ganha uma desvantagem aleatória. Nossa, cara. As de magia são muito fortes. Sim. Uhum. Que é raro, né? Muito raro de acontecer. Eluard, sua vez. A criatura tá 100% visível. Tá. Só tá 100% visível. Como que ela aparenta estar? Tipo, agora que você tá muito mais chocada, tipo, parece que ela tá inteira ainda. Cara, tem poucas conchas ainda com integridade completa da propriedade. Tão furando ela com suas tridentes, seus rappers. Tem vários buracos nela. Em outras palavras, olha a vida dela. Ah, valeu. Ela tá bem destruída. Tá, eu continuo tentando descascar ela aí. Vamos ver o que que rola. E o Eluard continua batendo a rapper tudo que ele pode na criatura. Deus não for ataque nela. Nossa senhora. Porra paz. Nossa senhora. Ela toma crítico. Fala que ela toma crítico. Toma. Ah, eu recuperei dois espanhóis. Que lindo isso. Acho que você matou ela. Então cara, o Eluard pega a rapper dele e bate e bate de novo. E desmonta. Ela desmonta. Elas são de conchas juntas. De repente é como se tivesse cola ligando ela. Imagina aquele bonequinho de madeira segurado por cordinhas. Como se de repente as cordinhas fossem arrebentadas. Todas uma vez. Ela cai no chão. E tirou novamente o montuado de conchas. Boa. Emverno. Quantos penaltis tem aí? Dois ou três? Eu vou... É um por cada crítico. E mais um por matar, não é? Não. O teu tiro é isso. O dele é diferente. O dele é diferente. Eu vou tentar ficar de boa aqui. Ah, eu vou curar o brother ali de novo. Cura o Hogger. Agora ela funcionou melhor. Uma varetada no Hogger. Esse foi mais profundo, Hogger. É mais fundo. Eu tô gostando dessa história. Eu vejo se sua próstata tá boa. Ela tá boa, cara. Eu tava vendo e já tá curando, né? Já tá... Exatamente. Bom... Nós vamos entrar? No meu turno eu irei. No meu turno eu irei. É verdade. É que eles tão cegos. Ainda? Eles não vão vir enquanto... Acho que uma só voltou enxergando. Foi caralho. Só essa na frente. Outras tão cegas ainda. Deixa uma ela vir então. Não, mas agora é hora de bater. Não, mas agora é hora de bater. Pula um tubarão aí na água. What? Agora é hora que o Peppa assusta todo mundo. Então, né? Eu já desço junto com o tubarão gritando. Relaxa que isso foi planejado. Peppa desce montado no tubarão. Qual tubarão que é, Peppa? Shark Common. A única coisa é que ele tem mais força e mais constituição por causa do negócio lá. Então, ao invés dele ter 22 de vida, ele tem 30. Uma pergunta pra você. É um tubarão celestial ou é um tubarão infernal? Celestial. Beleza. Ele é... O cara é large? O shark? Caralho? Ele tem 10 de clome. Mas ele é... Não é muito... Tipo... Cara, e vocês vêm caindo um tubarão ali atrás? PUSH! O corpo dele todo coberto com inscrições assim, místicas. Asas de anjo e coisas assim, sabe? Umas auréolas. Ele PUSH! Cai na água, assim. E ele se vira para o Peppa. O que deseja de mim, mestre? Falando em celestial com você. Como aquelas conchas lá de trás, por favor. Você fala celestial, né? Fala. Beleza. Ok. E ele age. Ele pode ir normal. Você conjurou. Ele tem um futuro inteiro normal aqui. Eu vou mandar ele pra tacar as conchas. Beleza. Vocês veem um tubarão passando por aqui. Porque tipo, é apertado. Ele deve gastar um turno pra passar. Chega até aqui. Porque tipo, gastar uma ação padrão pra conseguir dar... Fala. Dá... Espremer pra ele. Ele não pode passar pra diagonal só pra deixar a galera passar mais de boa, não? Pode. Ele não ocupa espaço. Ele abre. Ah tá. Ele não ocupa espaço. E tem um tubarão aí. Nadando. Passando entre vocês. Espremento. Espremento. Espremento pela parede. E tá aí na frente entre vocês. Cara. Não assusta a gente assim. Só ver a store deck. Então... Bom. Qual que é o meu movimento aqui embaixo mesmo, Kai? Ah... Eu acho que é 30 fits. Você cai pra 20 porque você tá com coisa, né? Ou madura. Então o charge meu é 30? É... É 20? É 40, né? Igual dá mal, eu acho. Deixa eu ver quanto é o speed aqui dá. Ih, rapaz. Tá fora do lado. Ah... É... Essa daqui não tá enxergando, né? É swing speed 30. Você pode andar 40 o floor deck. Na dama. 40? É, com swing speed. Dama charge, né? É 30. Ah, tá. Ah, então é suficiente. Bom. O que vocês acham? Vai pra lá? Vai? Não, o tubarão tá lá. Eu tô esperando elas porque elas são cegas. Bom. Bom. Boa ataque. Cara, tô torcendo muito com críticos, seu tour deck. Vai, tour tour. Você só acertou. Basicamente. Olha, por conta da resistência da água e tal, você acha que errou o uns ali. Por conta da resistência da água... Errou mesmo? Deixa eu verificar. Tem charge, acerto por causa do charge. Por conta da resistência da água, parte do seu dano é meio que absorvido pela... Você não consegue mexer seu martelo com eficiência. Mas, ainda assim, causou dano nela. Porque é constrição, né? Uhum. Ahn... Hogger, sua vez. Quanto que eu ando total? Você anda 30. Normal. Você pode andar mais... Mais uma vez, andar mais 30. Então... Vou ver até onde... Eu vou chegar nisso aqui. Uhum. Dá uma... Tridentada, né? Nossa, vai nadando. Você viu... Ou ele nadando. Ah, velho. Ele é tridente dele. Ah, velho. Ricardo, o que que você fez comigo, cara? Eu não fiz nada aí. O que que você fez com você? O azar passou pra mim, mano. O azar passou pra mim, mano. O que você não tá cantando de barba, cara? Prova. Aí... Então, eu não queria, porque eu sei que vai ter coisa mais rica mais pra frente. Eu tô todo mundo guardando melhor. Eu não ponho a coisa mais rica, todo mundo só que pode. Olha, eu garanto, eu não tô. Eu não tenho. Eu tô guardando tudo, cara. E você chegou aí e tentou furar ele. Mas, cara, essa mesa que você pisou aí é uma mesa de tortura. Você foi nadando aí. E essa sala é bem baixa, sabe? Tem dois metros de altura só. E a mesa é muito alta. Você foi espremida. Aí você não conseguiu mirar bem. E deu um tiro muito longe, assim. Você errou a concha cega. Nossa senhora. Vez da concha cega. Ela não sabe o que tá acontecendo com ela, porque ela não viu nada. E ela continua cega. E ela fica aí, de boa. Dora, sabe? Que dor. Que dor. Eu posso andar e jogar um negócio no Tordek? O que que você vai jogar nele? O... O santuário? Pode, mas o Tordek tem que bater, eu acho. Não sei se é. É, então. O Tordek é a pessoa que quer apanhar. Se você estiver morrendo, joga o santuário nele. Tem que jogar no pé, na embre. É. Eu não sei se eu faço isso. Se eu dou mais um bless. Se você achar que não tem muito o que fazer nesse combate, você pode simplesmente passar a ação pra guardar pra quando for mais importante, sabe? Se eu achar que não vale a pena. Por enquanto, tem duas conchas cegas por enquanto ali. Parece que os guerreiros eventualmente descascam ela, sabe? Parece assim. Vai ter. Demora um pouquinho, mas a gente consegue. Até porque agora tem um guerreiro extra. Sim. Tuba guerreiro. Tuba guerreiro. Tuba guerreiro. E o da hora, cara, é que a mordida, ela mesmo tem perfuração e contusão. Ela passa a ver. Então ele ignora a vida do cara. E passa por conta da água. É. Quebra a concha, a mordida. Beleza. Você vai fazer alguma coisa ou da hora fica só passar? Se achar que não vale a pena, você não precisa fazer nada. Eu preciso passar, porque eu não tenho muito o que fazer. Todas minhas coisas batem... É... Não foi do certo. Sua vez, Ellard. Tá, primeira coisa, tipo, eu vejo o tubarão passando. Tipo, toma aquele susto. Mas depois, tipo, ó, um tubarão celestial, cara. Que foda. Aí tipo, eu olho pra trás, tipo, já dou aquele joinha pro Peppa. Tipo, aquele sorriso assim, sabe? E vou pra frente. Cara, é um tubarão com uma auréola, cara, em cima da cabeça dele, assim. Olha aqui que legal. Todo dia que você vê isso, né? Olha que super amigável. Eu venho até aqui e dou uma estocada na concha. Então você vai nadando, tipo de nadador que você bate na parede e vira. Você foi aqui, batendo na parede aqui, sabe? Vai nadando em direção ao bicho. Chega aí e dá uma enfincada bonita nela. Você causou 18 de dano. Eu tenho minha RD ainda. Então no final foi 13. Você veio aqui... Opa, peraí que eu tô dando vida pra ele tirar. Peraí. E enfiou sua rapper nela. Começou a desmontar as conchas ali também. Amber. Passa. Concha número 3. Bem, agora que tem gente aqui, eu vou atacar os quadrados aqui na frente. Um eu pego o Tordech, dois eu pego o Eluard e três eu ataco o Vaco. Eu não sei se eu tô entendendo os ataques. Mas foi no Eluard. Pra você ver ela indo com quatro... Ela tá cega, caso você não queira dar parry, tá? Eu quero dar parry em um, pelo menos. Tá indo com quatro ataques de você. Embaixo d'água. Deu parry no final. Beleza, pode dar parry. Pode rolar? Tá indo com o Eluard. Beleza. Alto ou baixo duas vezes, pessoal do chat. Só pra confirmar, vinte e nove te pega, né? Sim, claro. Beleza. Então, cara, você vê a criatura cega atacando com a da do Eluard meio cegas, assim, sabe? Ela tá basicamente, tipo, batendo lá, sem saber o que tá fazendo. Primeiro ataque, o Eluard para com a espada dele e já volta nela e faz um buraco nela. Um ataque vai longe, já feio. Os outros dois meio que tipo, por sorte, vão na direção do Eluard. O Augustelus pediu alto, rolou alto, então ele te errou. É sempre, cara. Tipo, não falha. A Antrax me ferrou, de novo. Então, o Augustelus... O primeiro ataque te errou, o segundo ataque te acertou. O que foi bom, teoricamente, porque seria sido um critico confirmado, o primeiro ataque. O segundo foi só sete de dano. E você voltou a sangrar. Ai, droga. Beleza. Eu tenho que fazer fortitude de novo? Sim. Nossa, tomei de novo. Nossa senhora. Tá difícil. Tomou um de dano de sabedoria e tá Staggered. Então, novamente, aquele corte em você, que injeta veneno e você fica meio tonto, meio zonzo de novo. Tepa, sua vez. Você tá lá em cima atualmente. Na verdade, eu decido junto com o Tubarão. Ah, você tá junto com ele? Beleza, beleza. Você tá embaixo? É. Bom, o Tubarão vai cuidar do que tá mais problemático lá. Eu acho que é o que tá junto com o Eluard, né? O Tubarão deve ver essas coisas, eu não. Então, o Tubarão vem aqui, chegando aqui. E ataque de mordida. Peraí que eu tô rodando o Eluard junto. Quanto que ataque de mordida dele? É... um de oito mais seis. Não, o acerto, o acerto. Diz aqui que é mais cinco. É mais cinco. Se for por causa de modificação de Strength entrar aí, tem mais dois. Tem mais dois então, é mais sete. Tem mais sete. Então, esse ataque aqui, eu tô flanqueando ali com a galera. Acertei. Aí, o dano é... Um de oito mais seis. Um de oito mais sete, na verdade. Ah, tá. Um de oito mais sete. Quando é... Quando é... Se eu tenho um ataque natural, forçando uma vez e meio. Então, um de oito mais sete. Então, um de oito mais sete. Então, é um de oito mais nove, porque é... Ele tem seis de força, mais seis de força. Deixa eu ver aqui. Olha, ele tá com vinte e um de força, né? É. É isso. Então, vinte e um... Não, é sete, porque vai ser cinco, né? É sete. Ah, tá. É cinco. Então... Cara, ele começa a mascar as conchas ali atrás, sabe? O tubarão mascando as conchas. Tordex, sua vez. Lá, vamos nós de novo. Não. Não. Ah, meu Deus. Fala de novo. Primeiro ataque. Ah, não. Vou tomar ataque de todo aqui ainda. Nossa senhora. Você reclamou de você. Mesmo bicho... Mesmo bicho dando cego acertou, né? É, errou, né? Um onze, cara. Better to give. E o ataque da mage, you instead. Seja o modificador de força do bicho. Seja o modificador de força do bicho. Desert Tiger Strength modifier. Eu não sei quantos caras tem de força. Quatorze. Não é muita coisa, não. Mais dois. Então, cara. Seu dano foi quanto aqui? Seu dano foi... Um. Três no dado, né? O dado foi três. Isso. Então, cara, você vai bater nele com seu machado. Ah, mas cara, ele segura com as tentáculos dele, meio sem saber que ele tá cego, sabe? Devolve em você. Você toma esse dano aí. Que é o três do dado, mais dois de força dele. Então, total... Cinco de dano. Vira sua RD. Why are you hitting yourself? Esses bichos são muito profissionais, cara. Eles roubam as nossas armas, fazem a gente se bater. Caramba, esses bichos são ricos. Acho que tem que só usar tudo neles. Eu nunca enfrentei algo tão difícil na minha vida. Olha, falar pra você, tá difícil? Joga, dessa vez. Vamos ver se eu acerto dessa vez. Tô numa briga épica aqui. Contra um cego. Você acertou. Cara, eu tô contra um cego e eu tô me batendo. Eu tô com tridente, né? Você acertou e 10 de dano. Então, você enfiou o seu tridente nele. Ele foi muito forte, você viu a concha voando. Mas agora ele está aware que tem alguma coisa antes. Ele não tava, ele tava simplesmente atacando a esma. Em vez da concha 1. Não dá pra ajustar na água, né? Dá, você tem seu speed. Ah, então eu vou ajustar pra cá. É que ele tá atacando a esma, ele não sabe nada. Aí não tinha certo. Aí você vê ele batendo em volta. Entendeu o motivo? Dora, sua vez. Ele já tá virando uma Beyblade. Você vê novamente o Eluard lá machucado. Lá na frente. Aparentemente a criatura cortou e venenou novamente. Tá perto de mim? Eu consigo curar ele? Tá longe, tá lá na frente. Mas dependendo de como for, acho que... Se avançar um pouco só, você já consegue pegar todo mundo com channel, acho. Sim. Vou então, mas eu não consigo mexer aqui. Eu faço pra você. Então ela vai nadando aqui debaixo da água. Até aqui. Ou pega todo mundo com channel aqui. Ou pega. Então ela vai nadando. Chega até aqui. Levanta as mãos pra cima. E dá um channel energy. Vocês veem várias pequenas criaturas fantasmagóricas. Fantasinhas. Indo direção a vocês. Com curativos. Sabe? Bandeiras. Sparadrap. E começam a fechar a série de vocês com curativos espectrais. E vocês curam 10. Todo mundo aí em volta. E param de sangrar. Eu tô full, acho. Acho que eu tinha esquecido de tirar o 7 de novo outra vez. Tá. Obrigado, Dora. De nada. Beleza. Sua vez, Elord. Rola a fortitude. Ah, vamos lá de novo. Beleza, cara. E de repente você resiste ao veneno e para de ficar Staggered. E para de ficar do Tontão. Você acha que normalmente a inspiração da Dora ao te curar te deixou bem? A cura da Dora tá milagrosa hoje. Então, né? Ah, já que eu tô bem de novo, vou arrebentar esse cara. Tipo, mais dois ataques em cima dele. E você vê o Elord com sangue nos olhos batendo no bicho. Ah, eu... Ele tá preocupado desse bicho. Mais um crítico. Cara, e você matou, né? Você... Uma pancada com a sua rapper muito brava assim. Você, tipo, enfia de um lado, atravessa o bicho e passa do outro lado. Você vai lá atravessando a criatura. E cara, ela desmonta no chão. Como se nunca tivesse aí. Ela nem viu o que aconteceu, porque ela tava cega. Amber. Tô vendo minha febre. Ali no jogo também. Concha 3 morreu. Peppa. Sua vez. Tubarão vai atacar a outra que tá viva. O tubarão, ele... Ele dá uma mastigada nas últimas conchas aqui. E vai em direção a outra criatura. Chega aqui. E morde ela. Então é... 1d20 mais 7. Acertei. 1d8 mais 7 também, né? Isso. Cara, aí dá uma boa mordida. Você vê o tubarão mascando a concha. Tôr deck, sua vez. Tô desanimado já. Cuidado. Sai tá num canto assim. Falou pro seu martelo. O que será que tá acontecendo comigo hoje? Tô com cuidado pra atacar. Tô. Uhhh... Ah... Tá difícil. Boa. Você acertou o escudo, olha só. Ah, o Shield é contusão. O Shield vai passar. O Shield causou 3 de dano. Puf, por causa da água, não está certa. Nossa. Suavei isso, Hogar. É, mas contusando debaixo d'água é ruim, né? Ah não, sim, mas é que eu tava pensando por causa da fraqueza da conta. Ah sim, a fraqueza funcionou, a fraqueza funcionou. Meu deus. Caramba, gente. Qual o problema de vocês? Qual que é o problema de vocês? Eu fui embora, eu tô roubando os dados de vocês. Eu acho que você acertou por conta do fluir com o tubarão, cara. Se eu não fosse o tubarão, você tinha errado esse ataque. Meu deus, não que o dano tenha sido bom também, né? Alguma coisa aconteceu. Cara, se a gente achar alguma coisa muito forte, a gente pode mudar pra outra sessão, tá ligado? Hoje não dá, tá ligado? Você tá falando criaturas fracas, elas são chatas e são fracas. Ainda bem, vence nisso. A gente não sei se eu tô criaturas estudando. Quando a gente for enfrentar coisa forte, a gente chama todo mundo do Summon Monster, vê. Assiste, é Pokémon. Beleza, ela continua cega e ela vai atacar a Isma. Um acerta o tubarão, dois ela erra, três acerta o torda, quatro ela erra, cinco acerta o hogar, seis rolar de novo. Quatro ela erra, cara. Ela ataca, quando você tá a close ela, entre o torda e o hogar. Você vê ela batendo desesperado. Essa mesa que tem ela, a mesa sobe. Você tem coisas de tortura voando assim na água, saboeando assim pra cima. Falava o que ela fez, mas nada. Dora. Aparentemente tudo sob controle, a galera tá lá dando gangbang na criatura. Tem o tubarão, um anão e o orc dando gangbang na criatura de conchas. Poderia ser pior. Poderia ser um ovo fazendo isso com a gente. Quatro ataques, não oito ataques. Você faz alguma coisa ou só passa? Dora. 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 Ela tá falando de internet, eu acho. O ouvinte dela tá usado também. Pode ser isso. Ó, o pessoal tá fazendo uma coisa pra fazer um serem aqui. Enquanto ela não volta, vai lá, Eloide. Talvez você acabe com o combate agora. Mas eu voltei. Ah, eu avanço e vou em direção a eles. Chego lá, tipo, meio que dando uma estocada, né, criatura. Você vê o Iori nadando. Chega lá, já nadando embaixo da água, com aquela rapper na mão, chega lá e só puf, enfia. O Iori não tá aqui, não. E Eloide, não o Iori. Foi o Iori. Outro crítico. Caramba. Então, gente, o Eloide tá roubando os dados de você. Obrigado pela macumba aí, pessoal. E é o suficiente pra derrubar a criatura. Então, mesmo ela tendo resistência, cara, você tá indo muito rápido nela, muito forte. Você atravessa ela, você tá pegando um impulso aí com seus pés nadando. E atravessa a criatura aí com a sua rapper, puf, e ela desmonta ali atrás. Eu acho que eu preciso de uma dessa, cara. Calma. Deis minutos, já volto. Qualquer coisa, puxa o meu token. Ah, eu tenho uma rapper sobrando, não sei se alguém precisar. Tem um braço aí, uma mão, porque... Ah. Equipamento não dá dedos. Como vocês estão, pessoal? Como vocês estão? Ah, como vocês estão? Tudo bem, e você? Ah, tudo certinho, só. Ah, agora pra gente se tá tudo certo, mas... Que diabos eram essas criaturas? Como elas viram parar aqui embaixo? Eram sentinelas de conchas. Peppa, você não tenta dar um... Provavelmente algum construto. Eu vou tentar. Que a Ember não sabe, talvez você saiba, né? Cartana, né? Isso. Só se o dado for gentil. Não, você sabe tanto quanto a Ember. O dado não foi gentil. O que a Ember sabe exatamente? Esse é um construto. Tem um construto? Hum. Vou perguntar pro tubarão, peraí. Ah, conhecimento geral agora, tipo... Constructos se formam sozinho? Ou precisa de alguma coisa pra poder construir eles? De verdade. Ah, pode dar figure por magia, até onde eu sei. Caio, o nosso conhecimento foi suficiente pra isso? Não, construto é... É construído, alguém que fez ele, sabe? Uma pessoa fez ele. Não seria um construto, seria um... Sei lá, espontâneo tutu. Beleza. Espontâneo tutu. Tá, tipo... Agora que a gente terminou com eles mesmo, Tipo... Tem que dar uma geral nessa sala aqui em específico, Pra gente poder... Ver pra onde a gente estiver depois. Tem alguma coisa que sobrou dessa sala? Olha, essa sala, basicamente, é uma câmera de tortura, né? Quando vocês veem aí... Um negócio de amarrar pessoas, sabe? As pessoas são pelourinho, aí no fundo, no serviço de tortura. Aqui é aquela mesa que estica as pessoas, sabe? Aqui no centro. E aqui tem um poço. Como eu tô tudo debaixo d'água, É. Mas tem um buraco que dá pra baixo com mais água ali, sabe? Fazendo um subaquático na... Na vertical. E vocês vêm... Eu dou uma olhada. Dá pra enxergar? Dá sim. Só chegar lá perto e enfiar a cabeça. Ah... Um avião aí, Caio. Eu juro que eu tô deitado aqui, velho. Nossa, eu tô meio moído. Eu tô enxergando, mas eu tô moído. Tá, o que que eu vejo lá? Cara, a princípio, quando você enfia a cabeça aí, Não é nem ver alguma coisa. Você sente um cheiro muito forte, cara. Um cheiro de coisa podre, sabe? Muito forte. Um cheiro de coisa podre muito forte. Isso é mal. Eu acho que era aqui que eles... De alguns instantes, sabe? Eu acho que é aqui que eles jogavam os corpos fora, essas galeras. Ok. É, existe mais alguma coisa na sala? Ou tudo que a gente conseguiu ver foi isso aqui? Nessa sala, vocês dão uma boa vasculhada pra gente só tem isso. Tá. Vocês nunca chegaram na sala lá de fora inteira ainda, gente. É, então. Eu ia falar, tipo... Aparentemente, essa sala tem duas continuidades, certo? Pra cima e pra baixo. Isso, isso. Ah... Vamos só... E a sala anterior vocês devem chegar inteira. Ah, então. Vamos só voltar, tipo... Pra saber realmente se a sala anterior acaba lá. E caso contrário, a gente volta pra cá e continua explorando. Porque, tipo... Pode ser que a gente tenha deixado passar alguma coisa lá fora. Tá. Ah... A questão de procurar itens, essas coisas, a gente vai deixar pro final da dungeon ou...? Se a gente encontrar alguma coisa no caminho que possa ser útil pra gente, a gente tenta ver o que a gente faz, mas tipo, vamos nos preocupar em não tomar traps e armadilhas e nos defender dos inimigos e acabar com eles mais rápido que a gente conseguir. Depois, quando a gente tiver... Ah, então. Pode falar. Pode falar. Quando a gente tiver tempo depois, a gente vê essas coisas com mais calma. É. Porque a gente vai ter tempo pra poder explorar de verdade. A gente vai ter tempo pra poder explorar de verdade. Detalhe que você tá falando em baleias, é isso. O... Ricardo, chega o Balboa em você e te cutuca assim. Oi. Mestre. Sinto vibrações vindo daquela direção. E ela aponta pra lá. Gente, o Balboa tá sentindo alguma coisa que está vindo pra cá. Vindo de lá. Mas é lá reto ou lá... O que ele sente é assim, ó. Lá abaixo. Não, é nesse mesmo nível. Tá, mas tipo... Não estou vindo, eu apenas sinto coisas no chão. Ah, tá. Eu acho que pode ser uma boa e a gente começar por lá, o que você acha? Aí, Lorde. Aí vocês podem e se quiserem botar na sala anterior e pesquisarem coisas, você tem vontade também. Vamos lá então. Já que a gente sabe que tem alguma coisa lá, é melhor a gente seguir. Mas é bom a gente ficar de olho nas nossas costas, a gente não sabe o que pode vir pelas outras direções. Uhum. Então podem andar. Pois ou o Balboa avisa também, se tiver chegando mais inimigos pelo chão. Eu fico aqui e verifico nessa sala. Ok. Ah, torre daqui... Ah... Bota a mão nas costas assim. Ah, você pode ir na frente? É, eu faço isso. Obrigado. Eu acho uma boa deixar o Torre daqui na frente e eu vou olhar atrás, porque... Visibilidade completa pra todo mundo que não enxerga. Deixa eu ir atrás dele, porque assim eu posso procurar armadilhas e evitar que ele caia também. Não, com certeza. Bom, vamos se esgueirando por aqui. Traz a tocha aí. E tem alguma coisa escrito Maeno aqui. Tem não, tem não. Tô vendo nada aí, tem nada aí não. Deu target no bicho ali, ó. Pareceu uma barra dele. Pode ir nessa frente, Torre daqui, pra você ver essa sala mais... Ah, peraí. Fala comigo aí. Eu não consigo pegar ela. Aí. Toda vez que eu pego ela, ela volta. Ah, por algum motivo veio agora. Dá a luz de toda, Caio. Tipo, eu iluminei ele. Ah, não. É que daí perde por causa da visão. Verdade. Bom, vamos indo. Beleza, Torre daqui. Deixa eu puxar a tocha aqui no corredor, se eu conseguir. Mexe eu aí, Caio. Um bocadinho pra frente. E a Dora também, que a Dora tá. O que que são esses negocinho aqui, Caio? Já te explico, para aí. Tá, eu vou ficar parado. Vou colocar a Ember pouco aqui atrás, né? Eu acho que ela não entraria lá na frente, né? Não. Não. Eu acho que seria melhor o Roger ficar por trás. Tipo, se alguma coisa vier de lá, ele consegue proteger o pessoal. Tem a vantagem que ele também tá iluminando atrás, então todo mundo vê. Tem a vantagem. Tem a vantagem. Tem a vantagem. tem a vantagem que tá deslizante, sabe? Porque você pode abrir pra ver pessoas. A maior parte dessas celas está aberta, sabe? Tipo, vocês estão... Logo aqui na frente dá pra ver um, eu acho. Sim. Tem uma... Tá aberta. Algumas delas estão fechadas. Essa, exatamente do seu lado, Tor daqui e Eluard, tá fechada. Tá. O Bobo, ele... Ah, o bicho, o que quer que ele tenha previsto, veio de qual direção? O Bobo ficou lá atrás. Você quer a gente chamar ele? Ficou lá atrás. Sim. É... Pelo menos avançar um pouco, eu quero saber, tipo, qual direção que estavam as criaturas. Eu sinto vibrações nesta, desta porta aqui. Vibrações aqui também. Ok. Tá, pessoal. Mais vibrações lá frente também. Se preparem. É, eu vou abri-la aqui. E, Bobo, tome conta das coisas lá fora. Obrigado por sua ajuda. A gente tá bem parado, Kai. O que vai acontecer? Não ouço o que você fala, mas eu acho que você tá bem agradecendo. Se eu não falo, ó. Eu passo um final positivo com a cabeça. Aham. Cara, aqui dentro... What the fuck is that? Vocês veem uma mulher, pele meio esverdeada, meio azulada, cabelos verdes soltos ao mar, assim, totalmente nua, orelhas um pouco pontudas, né, de elfo, totalmente nua e os braços dela estão amarrados com uma espécie de fibra animal, tipo, sei lá, um tendão de um animal. Pegaram também e amarraram as mãos dela, assim, e ela tá toda machucada. Você vê, sei lá, aqueles machucados grandes nas pernas dela, nos braços dela, toda machucada e amarrada no chão, assim. Mas que vossa... Eu sei que eu não devia, mas o Elod ficou bastante vermelho agora, ele perdeu totalmente a preparação que ele tinha. E ele tá com uma vontade muito grande de lá desamarrar ela. O que diabos é isso? Mas... Tá morto? O que é você? Ela ouvira pra vocês assim... Mas torturadores, não... Não precisa falar isso. Ah... Ah... É, ela falou normal embaixo d'água. Falou. Ela falou em baluguês também, né? Mas falou normal embaixo d'água. Ah... É... Ela realmente parece que tá falando a verdade. Tipo, ela tá tentando usar um verde. Cara, ela é verde. Não... É, então... Olha, cara... Parece que ela tá completamente, tipo... Desistiu da vida dela. Ela acha que vocês estão aí pra matá-la, sabe? Ela tá completamente entregue aos torturadores dela que ela acha que são vocês. Eu sei que exatamente isso não é uma boa atitude, mas... Nem sábia. Mas a minha sabedoria tá baixa agora. Então eu vou pra cima dela e, tipo... Eu tô indo pra perto dela, pessoal. É... Ah, não se preocupe. Não somos torturadores. Nós... Espera aí, Lord. Isso daí não pode ser... Alguma armadilha? Eu já ouvi falar sobre sereias. Embora ela não seja metade peixe. Eu não sei se isso é possível. Mas elas estão machucadas. Tem um teste que dá pra fazer pra descobrir o que é isso? Ok. Dá um detectiv... Aura nela. Detectivão dela lá? Isso. Eu esqueci o nome de Evil. Você olha pra ela, concentra-se nela e não vê nenhuma aura maligna dela. Ó. Ela não tem nenhuma aura, pelo menos. Ah, eu já tô indo pra cima dela, tipo... Peppa, você não precisa fazer teste. Isso é uma Elfa do Mar. Pelo menos do que parece. Eu toco na mão dela, tipo... Ela tá amarrada, alguma coisa assim. Ela não é necessariamente boa nem ruim. Tipo... Eu posso rolar um diplomas? Então eu deixo o E-Lord ir. Vai lá, E-Lord. Pra tentar, tipo, acalmar ela ou... Inspirar uma certa confiança nela de que a gente tá realmente aqui pra ajudar. Cara, quando você entra, ela vai se encolhendo no canto, assim, morrendo de medo, assim. Não me machuque, não me machuque. Mas rola de formací. Vamos lá. Eu vou rolar um social planete pra ver se eu consigo... Melhorar isso. Beleza. Cara, parece que ela, tipo... Talvez 23. Talvez você entrando aí, dessa maneira meio assustadora, ela ficou intimidada. Ela não ouviu nada que você falou. Ela travou, assim, sabe? Talvez se outra pessoa conseguir falar com ela, pode ser que resolva. Tipo, eu só coloco a minha espada no chão, tá? Ela deve tá boiando agora, não sei. Sim. Mas tipo, eu solto ela. Tipo, eu realmente não tô querendo pra ele ser lançador. E eu vou tentar dar unlock no que quer que esteja amarrando ela. Beleza. Pessoal, por favor, me ajudem aqui. Vamos lá. Eu tô lá atrás. Ajudar a fazer o quê, exatamente? É. Tá. Primeira coisa, tipo, eu vou tentar dar unlock nela. Porque eu quero desarmarrar ela. Beleza, cara. Ela não tava travada, ela tá apenas com um cordão em volta do braço dela. Cara, o braço dela tá bem machucado. Então, tirar esse negócio tem que ter com bastante cuidado. Ou por alguém que tem habilidades médicas. Acho que você não tem. Dora, Dora! Eu tenho. Tô olhando aqui. Tô olhando aqui. Isso aí. Alguém. Então, faça um teste de... Eu acho tudo que bom também tem heal. Pera aí que eu tô tentando abrir a ficha que tá demorando um pouquinho. Só fazer um teste de heal aí. Você pode tirar. Demora um pouco, sabe? Alguns minutos pra tirar os cordões dela sem machucá-la. Mas a gente vai jogar rapidinho. Aí você sabe onde cortar e tal. Sem machucá-la. E passar no teste. Você vai fazer um teste. Sei lá. Mas enfim, misture no olho dela. Ela morre e tal. Eu acho que eu passei. O anão pode não parecer esse bruta monte de pedra aí. Mas ele parece que consegue em manja de anatomia humana e semi-humana, né? E a Ember também. E vão lá os dois com muito cuidado. A Ember e o Torda desenrolando aquele cordão. Cortando assim. E ela tá solta. Pra você ter que... O que que eram de mim? Que eram de me torta novamente e vão embora, criaturas terríveis! Dá pra rolar outro diploma, se eu... Uma vez a pessoa. Dá pra tentar. Outra pessoa pode tentar também. Não tem só você aí. Tá. Ah, eu tô continuando falando com ela. Tipo... Ah... Nós não... Nós não viemos aqui te torturar. Nós estamos aqui tentando limpar o local das criaturas malignas que existem aqui. Você está livre pra isso se quiser. Mas a gente pode tentar te ajudar. E... Eu... Ainda vermelho. Eu tiro minha cloak off of Alvankind. E cubro o corpo dela. Se ela quiser. Beleza aí. Que ela... Ela segura assim. Tá meio boiando. Mas ela segura assim. O corpo do corpo dela. Fala de novo. É um mono de mais quatro aí. Vou tentar dar a capa pra ela. O cara que eu quase rolei de exemplo de voz. Eu olho e falo assim. Não, moço. Faz isso não. Ele é bonzinho. Tá difícil hoje. Beleza. Cara. Qual a ajuda da Ember? Mais as coisas que vocês passaram. Mano. O cara tira só quantos críticos e fala que tá difícil velho. Encorrer essas coisas hein. Eu... Eu achei isso muito ofensivo cara. É que vocês entenderam. A mesa de hoje é Elord no combate. A gente no resto. É então. O Thor daqui rolou um 17 cara. Que dado no jogo de hoje até agora foi um 17 nesse jogo. A Ember não rolou tão bem também. Rolou um 8. Mas... Cara, ela olha assim pra vocês. Vocês não estão com os homens peixe? Não. Nós encontramos no caminho, mas eles foram derrotados. O que vocês estão fazendo aqui? Quem te prendeu aqui? Eles nos capturaram. Eu tenho mais amigos meus aqui. Vocês podem falar qual é a nossa líder. A gente precisa soltá-los e solta a nossa líder. É... Moça. Ela olha pra você assim. Segura com a capa em volta dela assim com medo. Desculpa, eu acho que você passou por maus bocados já, mas... Desculpa que faz essa pergunta, mas você sabe quem são eles? O que são eles? Eu acho que eles são servos de um terrível mago abolete que assola minha vila. Hum... Tá... Obrigado. Nome? Ah... Não se preocupe. Ah, o nome dela? Ah, sim. Meu nome é Maenu. É um prazer. Falem com a minha líder, ela tem mais informações e ela tem imagem. Falem com ela. Eu não tenho imagem. Ah... Ok. Falou, vou tentar agreditar o resto, vai. É... Tipo, a gente... Tipo... Maenu, você está livre pra ele sair agora, mas tome cuidado. Se você for pela direita aqui, o caminho deve estar seguro. Se você não se importar, siga até lá em cima, na saída que existe na direita, e você estará seguro lá em cima. Eu vou esperar os meus líderes de resto da patrulha. Ok? Para sair. E Lorde Tordek? Ok. Qualquer coisa, também se precisarem, o Balboa pode dar... Pode levar eles até a sua saída. Pode ser. Pode ser. Chama o Balboa, aproveita que... Eita, vocês estão aí no finalzinho da fila. Bom, você não está, né? Balboa, está sendo requisitado. E aí? O que eu faço, mestre? Ah... Leve ela... Lá... Num lugar seguro, lá. Ali perto das escadas. Ah, ela falou que ela quer esperar as outras pessoas sendo resgatadas. Estão aqui, também, nessa prisão. Ah, então ela está na escada. Na parte de baixo da água, mas está na escada. Tá. Ela vem aqui no meio, tipo, na parte grande aqui, com o Balboa. Vou botar no rodelo. Cara, e vocês vêm aqui, nessa porta, logo aqui do lado delas, Né? Tá vendo aqui, ó. Outra elfa, também. Tipo... Também na mesma situação. Amarrada, nua, toda torturada e tal. Toda destruída ali no chão. Né? Meio mutilada. Assim, um olho, né? Cara, um olho dela. Toda caída lá. E ela também está nessa situação de morrer dentro de vocês. Acho que vocês que são... Os enviados do Abolete e tal. Mas fica aí, hein? Ver o Tordech. A gente fala... A gente fala sobre a Maenu também. Tipo... E... Tenta acalmar ela de alguma maneira. E tipo, vocês tiram ela também. É a mesma... É quase a mesma situação, sabe? Eles demoram. Mas não, porque tem um pouco só que colar bem o Tordech aí. Eu não tenho mais claro disso. Tiram ela. Tá, ela tá pelada. Essa aí. Mesmo a gente tenta dar uma caparela, ela tá pelada. Dammit. Eu fecho os olhos e vamos seguindo. Vocês continuam seguindo aqui pelo caminho. Podem continuar vindo pra cá. Por favor. Pessoal, a gente precisa libertar elas, mas não se deixem despreparados. Pode ser que existem outras coisas nas celas além delas. Vocês abrem essa cela aqui. Tem como ver antes o que tem dentro da cela? Tem. Vocês podem ter aquela portinha de... Uma portinha, né? Então... Cara, e vocês veem... Um elfo do mar, um homem também nu. Orelhinha pontuda, cabelo meio amarelado, papel verde. Cara, é um elfo do mar também, só que homem. Mesma situação, amarrado, traturado, caído no chão. Ah, olá. Ele só olha assim. Vieram, acabaram com a minha raça de novo? Malditos. Não, estamos aqui pra salvá-los. Já libertamos alguns de seus aliados. Por favor, se o senhor não se importar, venha com a gente. Nós iremos levá-los pra um local seguro. Mesma coisa, vocês cortam. Pegue a senha e guarda naquela salinha ali. Vocês cortam as cordas dele, né? E ele passa aqui. Tem outro elfo aqui também. Mesma situação e tal. E lá no fundo, essa última coisa aqui, tem a... Outra janela aberta, vocês abrem. E vocês veem uma outra elfa do mar. Nossa, acho que fechou meu caralho. Meu crume fechou. Nossa. Eita. Meu crume do desktop. Outra elfa do mar. Igualmente nua também, toda amarrada. Tipo, os braços delas presos com cordões, assim, né? Tendons de animais. Mas essa, tipo, das outras tem uma imagem pra vocês verem. E vocês veem... Essa figura aqui. Boiando, assim. Que ela lá atrás... Vieram novamente nos torturar. Malditas crias do abolete. Caramba, essa sala aqui não tem eco, velho. Que pequena. Ah, não se preocupe. Não estamos aqui pra machucar vocês. Nós íamos aqui para simplesmente explorar o local e encontramos criaturas meio reptilianos no caminho. Nós a derrotamos. Aparentemente são elas que estavam prendendo vocês aqui, certo? Nós já libertamos alguns do seu tribo. Ela levanta assim... Meu nome é Ava. Eu sou... Eu sou uma emissária... Da tribo... Posso achar o nome da tribo dela, né? Da tribo... A... A Cizazi. Quem são vocês? Nem dele, quem seja. Somos... Caiu. Somos membros de uma organização que está tentando libertar a cidade, do lado de cima. Há quanto tempo vocês estão aqui, Ava? Você sabe dizer? Ava? É... Se me desculpa... Por... Te interrogar aqui, te fazer algumas perguntas... Depois de tudo isso que aconteceu com vocês e... Seus amigos aí... Mas... É... Uma das pessoas que a gente acabou de apresentar... Falou algo sobre um abolete. Que... Acha que foi ele que trouxe... Que foi criaturas dele que trouxe vocês pra cá. É... É... Você sabe se ele está por aqui? Se... Isso daqui é... Algum tipo de esconderijo dele? Não sei se ele se esconde aqui... A verdade é que... A minha tribo... Os... Assisazi... É uma pequena tribo... Uma pequena vila de Afos do Mar... Que vive nas encostas... É um mago... Um poderoso mago... O abolete... Que perturba a nossa vila... Que é uma pequena vila de Afos do Mar... Os Assisazi... Aqui na região... Viemos até Quintargo... Em busca de ajuda de uma amiga nossa na cidade... Mas ao chegar aqui... Descobrimos que ela desapareceu... E que a cidade foi tomada... De supetão... Por um novo prefeito... Tentamos... De todos os meios possíveis... Ah... Ir embora daqui... Mas ao meio do caminho... Eles nos atacaram... Nos derrotaram... Nos prenderam aqui embaixo... Não conheço as instalações aqui... Tudo que eu conheço... É a nossa prisão... E a sala de tortura ali atrás... Nada mais... Você sabe... Quantos estavam aqui? Quantos pegaram vocês? Ah... O grupo que nos atacou... Era composto por... Pelo menos uns 10... Fora isso... Parece que eles são comandados... Por um... Uma espécie de... Conjurador... Poderoso... Um... Bom... Não se preocupe... Também é a espécie deles... Não é um... Abolete... Vem com a gente... A gente vai te levar de volta... Para as pessoas... Da sua tribo... A gente libertou eles no caminho... Você citou que veio aqui... Procurar por um amigo... Certo? Amiga... Sim... Você sabe quem é ela? Ele olha pra você assim... Meio desconfiado... Falando pra macia Peppa... Ou alguém aí... A gente Peppa nisso... Galera... O Peppa acho que não é muito bom... Eu vou... Vou te ajudar o Peppa... Ah... Posso rolar... Também se expelir ele... Mas... Ah... Eu tô no meio termo... Ah... Eu ajudei... Eu vou tentar... Vou tentar... Vou tentar... Tipo... Ah... Não se preocupe... Estamos aqui... Pra... Ajudar vocês... E quanto mais informações tivermos... Talvez a gente possa ajudar a encontrá-la... Ah... Confira a gente, Ava... A gente realmente não tem nada a ver com isso que aconteceu com sua tripa... Pode rolar... Ah... Tínhamos um contato na cidade... Com uma meia elfa... Conhecida como Shensen... Hum... Ah... Estamos chegando a algum lugar... A Shensen? Ela... Ela... Acho que sim... Você tava perto, acho... Você tá aí... Você ouviu também... A... Ah... Ah... Aí você... O olho que dá uma olhada ali... É virada... Quando eu falar a Shensen... A elfa do macho... Estranho... Assim... Ficou com... Mas eu não lembro... Ah... Adoro... Deu uma corrida pra cima dela ali... Vocês conhecem a Shensen? Onde ela está? Felizmente nós não sabemos... Ela desapareceu logo que os ataques começaram na cidade... Provavelmente foi por conta da Copa do Trono. Ah, bom, o que vocês pretendem fazer agora? Vocês estão livres para seguir daqui se quiserem. Bem, podemos ir embora, mas acho que precisamos de ajuda para lidar com a nossa vila. Já que vocês são amigos da Shensen, não gostariam de me ajudar com o problema? A gente poderia tentar ver o que a gente pode fazer. A gente tem nossos próprios problemas aqui na cidade, mas se isso for deixar vocês mais seguros, eu acho que seria importante. Eu não sei exatamente o que vocês fazem na cidade, com os problemas de vocês, mas se ajudarem a gente a se livrar desse terrível mago que está nos ameaçando, a vila de Assisaz estará em vida com vocês. Podemos ajudá-los no que for necessário. Queremos um grupo deles? Olha, Ava, não precisa se preocupar com essas coisas, mas nós iremos ver o que a gente consegue fazer para poder ajudar vocês. Você tem a minha palavra de que se existir alguma coisa que a nossa organização puder fazer para livrar vocês do mal que usa Sola, a gente irá dar o nosso melhor para fazer isso. Ela vai até você, Luarte, pega na sua mão assim. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos em reina de vida com vocês, jovem. Ava? Sempre é bom fazer novos amigos. Ava? Ava? Tiga, senhor. Eu não sei exatamente qual é a dificuldade que vocês podem enfrentar, mas talvez isso daqui ajude um pouco. Vou dar R$ 75,00 para ela ficar redondo o negócio aqui. Comprar uma sopa, parece que aquela mulher molhada, numa loja de roupa. Uma delas pelo menos tem capa, pelo menos pode comprar para os outros. Muito obrigado. Para onde saímos? Não é na sala ali atrás, seus companheiros estão esperando. É, só seguir no corredor, o pessoal vai estar lá, mas se vocês não tiveram onde ficar, a gente pode conseguir um local seguro para que vocês possam ficar. A gente só realmente precisa terminar de limpar o que é que ainda existe aqui embaixo e provavelmente acabar com as pessoas que se prendiam aqui. Muito obrigado. Ficaremos no local de vocês, então. Parece um local seguro. Não conhecemos nada na cidade, apenas viemos e vamos presos. Nos esperem lá em cima. Assim que a gente sair daqui, a gente leva vocês para um local mais seguro. Muito obrigado. Eles podem sair da água de boa, assim? São nofos normais, só que eles se esprimem embaixo da água. É igual no Maran. Você vai mandar boa boa com eles ou, Ricardo, é isso? Acho que eles vão ficar por ali, não vão? Por enquanto? Eles vão andar de cima. É melhor não subir ali em cima. Deixa o balboa lá. Ah, a gente não sabe o que. Deixa o balboa. Deixa o balboa alerta. O engraçado é que o balboa não fala a língua deles, eles vão falar a língua do balboa. Ele entende alguns sinais, tipo positivo e negativo, tá ligado? Eu não tive tempo para ensinar isso ainda. Tem que fazer um dicionário para ele. Vai lá, siga a pedra que ele vai levar vocês até onde vocês têm que ir. E estão os elfos do mar seguindo a pedra. Aí, por um pouco conseguir sair do negócio, que ele não nada, eles estão recarregando ele. Ele entra pela parede. Ele não consegue falar a nossa língua? Ele fala a terra. Ele fala a sua língua da terra. Nossa senhora. Você fala a terra. Ele vai aprender basicamente a língua eventualmente, mas... É, depois eu vou ensinar. Eu vou esculpir o dicionário no corpo dele. Ensina para a gente depois. É verdade. Dá para esculpir vários símbolos no corpo dele, daí facilita a comunicação. Você coloca um símbolo de água na coisa, um símbolo de comida, aí ele vai apontando, né? É, então. Depois eu vou fazer um dicionário nele. Que beleza. Ajudar a comunicação. Coitado. Bota setinhas nele. É, acho que a gente tem que voltar também, na verdade, viu? Sim. A gente vai voltar para a sala lá, tipo, terminando de dar algumas instruções para eles poderem seguir e ficarem seguros. E depois a gente vai continuar terminando de explorar. Bem, a Ember vai seguir com eles, tá? Vai ficar lá em cima junto com eles. Vai ficar com a Ember no stack. Uhum. Conta eles, né? Ela pode ajudando. Tá lá, estou voltando eles. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Não sei se vocês têm visão da Ember. Tem. Então, deixa eu tirar do mapa então. Ah, então. Pronto. A Ember seguiu lá com eles. Bom, eles estão seguros agora. Uhum. Bom, terminar de explorar a sala anterior. Que era o que a gente planejava fazer de início. E se não tiver mais nada lá, a gente segue aqui para baixo. Beleza. A sala anterior igual a qual? Essa que vocês estão agora? A sala adiantada. Aqui, ó. Beleza. Do primeiro combate que a gente passou. Olha, Eloarg. Você está saindo aí, investigando as paredes com cuidado, dando atenção e tal. Você nota que isso aqui, ó. Esse pilar aqui, ele parece ser ouro. Eu vou com cuidado até ele. Se alguém tiver luz, me ajuda. Alguém traz a minha tocha. Ah, tá lá embaixo. Desculpa. Valeu. Valeu. E tipo... Toma um cuidado. Vê se tem alguma armadilha aí. Pode ser que seja ouro por algum outro motivo. Além de parecer ser uma passagem. Você bate aí na porta. Tuf, tuf, tuf. Olha bem. Cheira. Olha, você tem um fluxo de água. E cara, parece que é simplesmente uma parede secreta. Eu consigo abrir ela? Você precisa de fazer força, aparentemente. Rogar, me ajuda aqui. É meio pesada. Opa, vamos lá. O que você precisa? Ah, isso parece ser uma parede falsa. Parece que tem alguma coisa aqui atrás. Você consegue empurrar? A gente pode tentar. Vamos lá. É força mesmo, cara? Isso, força mesmo. Olha, tá meio enterrado. Mas cara, você dá um impacto forte. Assim, você consegue deslocar a pedra. Você quebra talvez um pouco de sedimento que estava prendendo ela. Você quebra com sua força e você empurrar. Depois da primeira empurrada vai faça. Esquisa tranquilamente a parede aí. E o que vocês vêm, basicamente... Parece que tem um túnel aí. Um túnel que desce. Um buraco? É, um buraco aí. Tem uma estima escada. Originalmente, sabe? Tem uma escada que vai descendo aí para baixo. Vocês podem seguir uma escada que vai descendo um pouco. Não é assim muito, não. Tento conseguir ver o fundo por causa do ângulo. Mas dá para descer um pouco aí. Ah... Bom. Third deck? Ó, vamos lá. Ah, por aqui. É verdade. Cadê o buraco? Tá vendo por outro lado. Third deck, fique aqui. Não deixe que nada saia daí. Só vou tentar verificar aqui atrás. Eu vou com você. O que que tem para cá, Caio? Essas entradas? Vem alguém comigo. Aqui é a continuação do corredor da outra sala. E aqui é uma portinha que eu não sei... Ah, não. Eu acho que é passagem secreta. Desculpa. Isso aqui acabou a luz. Quer deixar uma tocha comigo também, Caio? Porque eu tenho luz também. Uff, tem uma luz aqui. Caio, alguém coloca a luz em mim. Galera enxerga no escuro. Não é fácil. Beleza, tem luz aí em você. Valeu. Essa tocha aqui. Isso é uma passagem também? É. O que que eu preciso fazer para abrir? Tipo, empurrar de novo? Não, não. Tá trancada. É só entrar. Ou tá trancada. Não, era para tá. Não, aqui tá trancada. Tá preto. Tô todo preto aqui, na verdade. Por isso que eu achei que era secreta. Eu acho que não era para ela trancada, não. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tem uma passagem secreta aí sim. Ok. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Tem isso aí. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Tem isso aí. Beleza. Tá, acho boa. Eu não consigo adiar aí para curar. Eu tenho essa habilidade. Uma boa talvez consiga isso. Ah, é verdade, né? Mas a Rafa, temos coisa assim. Dora, você percebe alguma coisa estranha aí nessa parede, viu? Eu não percebi que tava tão evidente assim na stream. Ah, tá bem. Dora, você percebe alguma coisa estranha aí do lado, sabe? Tipo, alguma, algum desnível na parede e tal. Você é uma arquiteta, né? Você que percebe isso aí, você fala, sabe? Tipo, tá muito feio isso aí para não ser nada secreto. Eu aponto para eles onde é que eu tô achando que tá esquisito. Agora que a Dora apontando, cara, vocês percebem? Esse é um bônus absurdo de mais 10. Você percebeu uma passagem secreta que eu loguei por isso que alguém indica para vocês. Nossa. Uau, bom trabalho, Dora. Ah, como que abre essa porta? Também com força. Também com força. Rougar. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pegar um impulsinho com a parede. Eu vou ter que ficar aqui mesmo. E tentar rolar bem no dado. Ah. É que deu certo. Só ver o que tem para cá. Qualquer coisa você corre aqui. Wtf. O Hougar. O Hougar. Cara, ela tá emperrada, você tem que ter uma força. Você precisa ouvir um crack. Crack. Você tem que abrir algum sedimento, algum tipo de cálcio que foi formando na parede. E depois que quebrou, ela desliza tranquilamente. O baixo da água é mais fácil empurrar. Uhum. E cara, aí vocês veem aí. Ah, que que é isso? A parede oeste desta câmera inundada é quase inteiramente obscurecida por um elaborado engenho de pedra e metal, composto de tubos entrelaçados, bombas, engrenagens e um fole. O metal no dispositivo parece leso, apesar do longo período de dimensão. A exceção de estar coberto por algas e sedimentos. Cara, tem uma máquina bizarra aí atrás. Cheia de tubos, pedaços de metal. Dá para identificar o que é tipo. Ah, vou usar isso. Temos alguma pessoa que entende de magia ou engenharia? A gente tem o Peppa. Magia e engenharia. Ambos. Ok, só vou dar uma verificada se tem algum perigo para o pessoal antes dele passar. Spellcraft seria? Ou não? Spellcraft. Spellcraft eu posso ajudar. Peppa, primeira coisa. Todos os magos aí. Peppa, Rugaridora. Essa máquina aí, ela está exalando uma pequena aura, uma aura bem fraca. Uma aura forte, desculpa. Uma aura forte de transmutação. Uma aura forte. Uau. Ele está voando bem para caralho. Ok, eu acho que eu dei com mais de dois. 33 total. Eloy, você vai andando na sala, olhando, com cuidado, assim, cara, parece que tem um grande perigoso aí. Eu não sei encher uma armadilha por perto. Eu vou ficar aqui na porta, na entrada, tipo, deixar eles fazerem o trabalho deles, mas eu vou tomar cuidado, tipo, pra ninguém atrapalhar eles aqui. Eu vou avisar pro pessoal que é mágico, que é um negócio que... Prossiga. Você e o Cougar estão investigando o bagulho aí, né? Você começa a olhar, olhar bem, assim, sentir as horas mágicas e tal, examina com cuidado e tal. E tal, você acha que essa máquina aí é algum tipo de bomba, sabe? Algum tipo de máquina que transforma água em ar, então só nesse local é um local respirável. Interessante. Muito. Eu sei como ativar isso. Olha, você acha que tá quebrada, você precisa gastar um tempo pra repará-la, mas você acha que se ela tiver intacta, é só o tempo mesmo, pra vocês entenderem que ela funciona, talvez você consertar alguma outra, ela junta. Mas você deve conseguir consertá-la assim. Ela transforma o quê? Deixa eu ver, deixa eu ver spoiler pelo YouTube. Eu vou avisar o Willard, então. Ela transforma água em ar, basicamente. Ela transforma essa câmera inundada numa câmera com água, com oxigênio respirável. Uau, Peppa. Isso realmente vai ajudar a gente pra caramba. É, infelizmente acho que a gente não pode perder tempo com isso agora, mas assim que a gente liberar o local, seria bom que a gente consertasse um jeito nisso, assim, a gente conseguiria fazer esse local viável. Quanto tempo é pra arrumar isso aí, Kai? Ah, alguns dias. Alguns dias. É, Roga. É, eu... Não, pode falar. Eu vejo com o clérigo e eu cuido com isso daqui, com a ajuda que for necessária pra diminuir isso no máximo de tempo possível. Tá, a gente consegue fechar essa porta de novo? Consegue, consegue sim. Roga, fecha ela de novo. Vamos tentar manter esse local protegido. Se eu colocar... Detectar magia, você acha que ajuda em alguma coisa? Pra mais? Pra identificar... Vai ser uma coisa assim? Ah, vai ser uma... Trap, eu não sei. Olha, se você andar com o Detect Magic ligado, talvez a gente consiga alguma coisa. Sei lá, tipo, se jogar alguma coisa mágica no caminho. Ok, eu tenho que me trancar pra fora, não vou adentro. Não, não, não. Eu te passei pra fora. Mas a Dora consegue andar com o Detect Magic ligado se ela quiser. Sim, consegue. Então a Dora tá concentrando, assim, sentindo horas mágicas. Na região que você tá agora, Dora, essas a gente só não vai te produzir de vocês. Acho que não tem nada mágico além de vocês. Mas pode ser que apareça alguma coisa aí, sabe? Mais pra frente. Bem, tem... Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Aquele buraco que o Torda aqui achou lá e tem esse caminho aí embaixo. Onde vocês querem ir primeiro? Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Tá. Daí a gente desce. Eu ainda fico aqui. Que diabos é isso, cara? Aguenta aí. Pire dentro da água. Pire? Calma aí. Calma aí que agora vai ter treta. Pera aí. Oh, meu Deus. Corre, Negada. Corre, Torda, Torda. Eu tô com cuidado de procurar rodilhas, mas tipo... Meu pior inimigo, a corrida. A corrida aquática. Não é nem uma merda. Não é uma merda corrida. Pelo menos não vou me ver a suar. Um antigo cais de madeira submerso e um calçadão estendem-se nessa caverna completamente inundada. Sugerindo que em algum ponto no passado a caverna não estava repleta d'água. Então provavelmente no passado foi um corto aí, né? Há um par de estranhos objetos com formato de barris no canto nordeste do calçadão inundado. Enquanto longos feitos de algas têm sido teto aqui e ali, balançando lancuidamente na corrente lenta. Então lá em cima tem aquelas algas balançando. Quando vocês entram aí, vocês percebem que tem algumas criaturas que estavam andando aí, tipo, vivendo a vida delas tranquilamente quando vocês aparecem. Aquelas pessoas morrem? A gente viu elas? Viu, não foi surpresa. Nem pra vocês, nem pra elas. DoorDeck! Corre aqui! Não! E vocês veem vários daqueles scum que vocês encontraram já antes, sabe? Aquelas criaturas peixe? E... Não sei se você está feito na verdade, Felt. Tem visão pra elas? Alguma delas, pelo menos? E... Você também vê essas criaturas aqui. Caraca, ele roubou outra ideia. da lula. Cara, são umas criaturas com espinhas vermelhas com toda a espinha dorsal da criatura que está indo para fora, sabe? E ele é uma mistura de lagosta com guia, cara, é um médium, né? Tamanho médium. Isso. Beleza. Não, mas parece que é pouca gente, né? Ah, eu contei pelo menos... 6 aqui. Beleza, todos falaram já? Uhum. Vamos lá, então, as criaturas. Beleza, o primeiro agir é o Rafi Clau número 1. Cara, e vocês veem essa criatura aqui... Quanto que ela nada? Deixa eu ver. 40. Vocês veem essa criatura aqui nadando em direção a você, Lord. Ela vem até aqui nadando na água, assim, caminhando pela água e te bate uma garra dela. Parry. Pode dar parry. E, cara, você para a garra dela com essa hacker. E não o bastante de parar a criatura com essa garra, você mata a criatura. Então, ela vem até você, assim, com a garra dela, pega a sua rapper, puf, joga a mão pro lado e já volta batendo com tudo, tipo, na barriga dela. Você enfia a sua rapper, assim, e ela sangra e já cai pra trás, assim, desnorteada. Ao fazer isso, cara, ela entra em fúria, começa a gritar, assim, que você taca tudo e botando lá. Que diabos é isso? E ela te faz mais dois ataques. Não, pode dar, eu não tava preparado pra isso. Mas, cara, ela erra. Eu acho. Quantos você há? 20 e alguma coisa, peraí. Você ainda tá fat footage, eu acho, em relação a isso, não tá? Provavelmente. É, 16 fat footage. Beleza. Cara, ela te acerta e causa 6 danos. Ela, desesperada, ela mexe, assim, louca, também a gente faz um cordo vindo em volta dela e depois parar de se mexer. Boia, morta. É, por que essa coisa? Por que essa coisa? No seu turno você descobre. Ok. Beleza. Replicar o número 2. Eu acho que eu não consigo enxergar até aí. Eu não tenho visão pra você, a gente só vai nadando até aqui. Replicar o número 3. Mesma coisa, não tá te vendo, a gente só vai nadando até aqui. Hogar, sua vez. Eu vou vim aqui pra frente, ver se eu enxergo alguma coisa. Ah, eu vou preparação, chegar perto de mim eu vou bater. Eu acho? É, acho que sim. Acho que vai ser melhor que coisa. Vim lá pra frente, eu acho que eu já vou ser alvo sozinho. Preparação, cara. Primeiro que chegar eu já vou bater. Você vai chegando, vai bater você com o tridente dele, vai te vendo em você assim, boiando. Pode bater nele. Tridente contra tridente, então. O dele talvez seja mais forte. Não, mesmo que você pegou dele. É. E causa 3 de dano. Só que ele não tira 1 no dano. Ah, tá. E ele bate em você também com o tridente dele. Puff. Sua CA, quanto que é? Ah, deixa eu ver aqui. Está 22. Cara, ele chega em você com o tridente e tenta te bater assim, mas você usa armadura? Vocês lembram se você usa armadura? Eu uso uma média, se não me engano. É, chainmail. E ele acerta nessa armadura, né? Tipo, não consegue penetrar a sua armadura. Peppa, sua vez. Glitter Dust nessa galerinha aqui. Tá. Eu não sei. O que que é isso? Peraí, deixa eu dar um vídeo só pra eu ver que aquilo... Naquilo quê? Ah, a vida do... 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 eventual. Isso, isso. Eu vou dar uma... Um Glitter Dust, então. Vou pegar um pouco de poeira mágica e vou jogar naquele lugar. Você, novamente, joga poeira mágica enquanto fala pelas arcanas que se pronunciam na água sem nenhum problema. Brilho mágico explode ali. Puff. Qual é a DC? 20 de Will. Olha, o Sephlein'Claw passaram quanta esses cara tem de Will. Tem bastante até. O Skun tá cego. É completamente cego, né? Um Glitter Magico pegou o Insane e ele... Mas o Sephlein'Claw parece que estão inteiros ainda. Tordex, sua vez. O Peppa conseguiu descobrir o que que eles eram? Eu só ando. Quanto que eu vou move speed mesmo, Kai? É... 20, né? Igual na terra, basicamente. Você daria 30, só que você tá nadando. Se a gente andar 20 ou duas vezes, eu vou andar 40. Só ando. Só ando. Só ando. É uma peça de lagosta mesmo, né? Que é realmente forte e venenosa. Cuidado, esse bicho é venenoso. E quando ele morre... Ahn... Basicamente ele entra em frenes e ataca tudo em volta dele. E... Daí ele morre depois, sabe? Tipo, tem uns espasmos pós-mortem e ataca tudo em volta dele. Beleza. O Rogar já andou. Eluard. Vamo lá, é... Eu vou ajudar o Rogar com o CA. Eu venho até aqui na frente. Provavelmente vou me tornar alvo do... Da galerinha que vai vir depois. E... Ataco essa criatura que tá do lado. A cega? Ah, não consigo. Ele vai nadando aí entre vocês e bate com o cara cego. Crítico. Caralho, vocês tão malvados hoje, hein? Seis vírgulas. Então, né? Muitas vírgulas. E você já chega, já bate com a sua rapper na cabeça dele assim... Puff! Ele já cai pra trás. Aí ele boia, né? Inconsciente pra cima. Cara, eu só tiro crítico em ataque. Queria eu acertar, cara. Eu não reclamaria. Não, não tô reclamando. Eu vim aqui e atacava você, Eluard. Parry. Com a garra dele. Pode dar parry. Olha isso. E você dá um turno. Reposte. Tá, não tenho crítico aqui. Mas é o suficiente pra matar a criatura. Então, novamente, cara. As caras vêm com aquelas garras, assim, uma do Eluard. Com tudo pra cima dele. Morrendo, tentando destruir ele. Mas o Eluard simplesmente... Puff! Platicar a espada dele. E a criatura... Começa a boiar assim, meio morta. Mas dá uns espasmas, assim. Mas tá caindo em volta dele. Ah, vai lá. Você vai tentar parry alguma coisa assim? Ou vai deixar ela bater? Não, não. Minha seta é um pouco melhor agora. Eu vou tentar puxar nela. Cara, e você vai ela... Tô achando na área. Você vai indo pro lado, pô. Esquivando os golpes, assim. Tipo. Tando de boxe contra a criatura morta. E ela boia. Puff! Esquivando o Skull número 3. Esquivando o Skull número 3. Eu acho que a gente só vem nadando até aqui. Porque ele não consegue atacar ninguém. Não tem ninguém pra atacar ninguém. E o Skull número 4. Vem até aqui. E o Skull número 1. Ele... Não dá pra dar vestido aqui, eu acho. E a gente só vai nadando até aqui. Dora, só a vez. Dora. Posso atirar nele quanto mais bom? Você pode, mas debaixo d'água tem penalidade, mas você pode. Deixa eu andar pra cá, ainda debaixo d'água? Tudo debaixo d'água aqui, você está boiando. Mas quanto mais perto, melhor, basicamente. Ele é esse aqui. Ele é humanoide para jogar um old person? Aí ele afoga, não é? Esse cara, deixa eu ver. Eu acho que ele não afoga porque ele é destruído debaixo d'água. Tá, tá. Ele é humanoide. Mas o degrama tá ele. Nesse aqui? É, todos os homens peixes são humanoides. Não, não, o que falta um hit. Desculpa, não entendi. Quando é graça, se a pessoa tiver paralisada, a pessoa vai lá e mata ela. Então, qual vocês preferem? Esse aqui ou outro? Só que esse aqui não pode, tem que ser esse aqui, tá? Tem, tem que ser esses aí, que são humanoides. É nesse campo, então. Então, ela olha pra ele e começa a pronunciar palavras arcanas, mexer as mãos dela. Dezesseis. Dezesseis. Cara, eu falei dezesseis. Bum. E agora, você vê o seu pai e a sua mãe indo nadando debaixo d'água em direção ao cara e seguram ele, sabe? Começa a segurar o cara, ele tá lá paralisado. Você não segurar por fantasmas de Halflings, basicamente. Uhum. Só você vê isso, viu, Dora. As pessoas atrapalham ele parado. Você vê os fantasmas do Fly fazerem tudo, tá? As pessoas atrapalham ele parado, mas você vê os fantasmas indo lá e segurando o cara. Beleza. Beleza. Beleza o Reflecore número um. Acho que morreu. Morreu. Beleza o Reflecore número dois. Tá vivo ainda. Tem. Ele dá um passo pra cá e ataca você, Lorde. Com as garra azia. São dois ataques de garra. Puta, eu tô esquivando, amor. Só sei a quanto que é? Ah. Vinte, calma aí. Vinte e três. Tranquilo, ele vai atacando você, mas você vai pro lado, vai pro outro. A câmera lenta debaixo d'água, cara, tá fácil pra você esquivar os golpes dele, tá bem fácil. Fica o número 3, esse aqui. Ele vai nadando até você, Hogar, pelos barris. Então ele vem até você e te ataca com as garras dele. Uma garra só, né, porque a outra não dá pra atacar. Quantos você há? 22. 22. Cara, ele vai te bater assim, ele te pega no seu peito, onde tem armadura, cara. E bate assim, mas cara, não faz nada. Infelizmente, sua armadura é a puta de tudo. Meu Deus. Sua vez, Hogar. Então vou devolver o carinho, bater nele. Você tá aí acariciando o peixe, manda bala. É, não, não vou, não. Tá difícil hoje. Cara, se você tiver um... O Elad pegou todos os dados de você hoje. Sim. Pega o dado dele, pega o dado dele. Porque é tudo pra ele. O Elad morreu. Sua vez, Tepa. Hum... Tá. Não tem ninguém machucado aí, né? Digo, nenhum inimigo machucado, né? Hum, acho que não. Calça o que dá nenhum, então, por favor. Qual deles? Pode ser no 2, ou no 3, não faz, posso subir. Qual, o Half Claw ou... O Half Claw. Bate no 2, qualquer coisa, o Elad vai matar o Skull. Beleza, então você começa a conjurar palavras arcana debaixo d'água, elas se pronunciam assim, como se estivesse normal no ar. E das suas mãos saem dois torpedos feitos de magia. Três torpedos feitos de magia. Puff, 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 puff. Explodem o Half Claw. Um dos grandes, não morreu ainda, mas sendo machucado. Tor deck, sua vez. Finalmente. Eu vou subir em cima desse suaguinho aqui. Sei lá o que é isso. E... Aê, é um bicho morto. Cara, e o cara tá... Você pega, você levanta seu martelo, você dá uma pancada nele assim do lado, cara. Puff, você vê ele guspindo a língua dele com a pancada na cabeça. E ele entra em frenes assassino aí. E ataca você. Com as garras dele. A 19 não te pega, né? Não, nem perto. Você sai do seu escudo assim, você vê aquela criatura batendo no seu escudo. Desesperado assim. A gente afeta. Eluard, sua vez. Tá, vamo lá. Acho que o único que vou conseguir acertar ele de perto aqui vai ser o 2. É, eu dou um ataque nele. Full ataque. O 2 morreu. O 2 do que ainda não. O 3 morreu. Acabou ele morreu. Acabou ele levou um crítico, uma martelada. Ah! Opa, a martelada. Ah, puff. Então, dou um passo de ajuste pra cá e bata no 3. Full ataque no 3. Manda bala. Você dá um passo daí, você dá um nada de ajuste pro lado, né? Acho que teve um crítico aí. Ih, você mata ele. Confirmou? Cara, minha CA... Não, não confirmou, é 18. Mas você matou ele com os golpes, de qualquer forma. Agora você precisa recuperar o canacho. Não, confirmou. Valeu. Então, cara, você chega aí, anda pro lado e... TUS, TUS. Dá uma pancada com ele, com a sua happier. E, novamente, ele entra em trans e começa a atacar todo o lado dele. Ah, desesperadamente aí. Ah, eu não acerto ninguém. Tipo, faz os ataques no tour deck, no poker, no elorde. Mas, cara, vocês estão muito amadurados. A criatura parece fraca pra mim de vocês. Faz nada. Chefe do calo número 4, eu acho que já morreu. Já morreu. Skull número 3. Cara, o Skull número 3, ele percebe que aquelas pessoas ali atrás parecem ter poderes absurdos, Mágicos, e vai na dano até eles. Vai na dano até o Peppa, e tenta te bater com o tridente, Peppa. 16. Peraí, tridente é 27. Você pega. Quantos você é, Peppa? 16. Cara, ele chega em você, e enfia o tridente no seu braço. Foi 11 de dano. Eu xingo a mãe dele. Esse aqui tá paralisado, vamos ver se eles paralisam. Não, continua paralisado, estático, né, na água, segurada pelos fantasmas. Vez do 1. Peraí, como é que tá paralisado? Tá. Vez do quarto. E o quarto faz a mesma coisa, vai nadando em direção ao Peppa, mas eu acho que... Não tem como fazer isso, eu acho. Eu só adoro, mas vou ter uma oportunidade. Pode bater aí, Tor Deck e Roger, tem que bater na Dora. Vocês dois tem uma oportunidade, Tor Deck e Roger. Roger, melhor o seu dado, cara, você tirou 11. Roger, joga o tridente fora. Joga o tridente fora. É, eu tô pensando nisso, caralho. Cara, o Roger vai bater com o tridente, mas o cara me desguia, eu consigo desculpar do tridente. Dá uma martelada do Tor Deck ainda, mas como tá debaixo da água, o martelo não vai com muita força, sabe? Paga de leve. E ele chega até a Dora e tenta bater na Dora contra o tridente dele. Vem aqui e enfia o tridente na Dora. Mas, cara, a Dora, diferente do Peppa, tem um pouco de armadura, ele passa na armadura dela e resvala pro lado, assim. Eu não rolei um vídeo dessa vez. Bem, esse cara tem a prazer de rolar e só a vez, Dora. Eu tô batendo esse cara mesmo. A história é essa de mim e me atacar. Vai bater nele? Como? Como com essa... Ah, a crossbow tem que estar distante? Mas, pode dar um passo pra trás. Pula pra trás desse debaixo da água. E atira. E atira. Hum, mais onze e acho que não pega. Pouco. Cara, você atira sim, tipo, mas a... Como tá debaixo da água, a força da água é muito boa. Então, tipo, ela vai parando, acertando o caminho, assim, e não consegue acertá-lo. Virou o turno. A Flikó já morreu tudo, né? Morreu. Morreu. Sua vez, Hogar. Batei nesse aqui do meu lado. Vai lá, acerta. Quando eu acerto o dado, eu tiro três de dano. Totalmente. E atravessa ele com seu Spear. Ele tá vivo ainda, mas tá bem machucado. Peppa. Eu vou dar um passo de ajuste pra cá. E vou desaparecer no ar. Dá uma narula pra trás. Começa a pronunciar palavras arcanas. E o Peppa desaparece. O Peppa. Peppa. Só pra avisar todos aí, ó. Você está debaixo da água. A criatura sabe onde você tá automaticamente, mas você ainda tem a consumente, sabe? Ou você precisa de errar. Ele, né, no caso. Mas, tipo, você sabe onde tá. Dá pra ver o controle debaixo da água, tá? Sim. Mas ela, tipo, ainda tem uma coisa pra te errar. Tem uma coisa pra te errar. Alto abaixo pra te errar. Tordex, sua vez. Bom, vamos tentar bater no machucadinho, né? Então você vira seu martelo em cima do scan número quatro. Caramba, vai, mano. E você acerta ele. Porém, cortado debaixo da água. Não pega com força. A água meio que absorve o ataque. Dá pra não ter que mover rápido na mão. E é só oito de dano. Mas você, puf, bate na costela dele. Mas, tipo, o Ricardo, ele não tem dois ataques também agora? Por causa do... É verdade. Você tem mais um ataque, Ricardo. É verdade. Acho que eu esqueci de colocar aquele macrozinho no... Pra dar um segundo ataque. Coloca aí. Fala de novo, já. Menos cinco uma vez. E depois mexe lá. Menos cinco. Boa, mano. Acertou. Aí você matou. Aí você tá... Então você... Martelada, o cara ficou... O meu shield também ganha ou não? Não. Tem um feat pra você dar outro ataque com ele se quiser. Eu acho que o Improved tinha um fight. O Improved tinha um fight. Mas... Nossa. Aí é uma das coisas que eu realmente esqueci... Feio, cara. Não é pra eu ter esquecido isso. É bem importante. Mexe lá. O ataque adicionado poderia ter salvado vidas. Ou acabado com algumas. Pelar. Pelos dados que eu tava rolando, eu não ia mudar muito, não. Ah, eu dou um posse de ajuste pra cá e ataco... Essa criatura que atacou o Peppa. Incluiu um semi-ataque. Um menos cinco. Ok. Nossa senhora, Kai, para. Caralho, Eduard. Não confirmou nenhum, mas poxa... O que que tá acontecendo aqui hoje? Muito crítico. É o musgo que está nos abençoando. E você chega aí e saqueia o cara com a sua regra. Sai furando, ele furando até que ele para de se mexer. Sobrou um. Um paralisado, inclusive. Esse aqui morreu. Esse aqui morreu. Vamos ver se o paralisado desparalisa. Vamos lá. Falei um 20 no dado, ele desparalisou. Então ele consegue abrir as mãos assim e afasta os fantasmas da Dory que estão aprendendo ele. Mas ele, tipo, perdeu o turno ainda, né? Quando ele volta, paralisado, ele volta sem ação. Dora, sua vez. Ah, já que ninguém terminou esses caminhos aí, eu vou matar ele. Tentar, né? O que você fará? Tirar nele. Cara, mas debaixo d'água, cara, você pensa que ela acerta assim, ela nem chega nele. Parada pela porraqueza. Ela poderia ter avançado um pouco, eu acho, talvez, não. Sim. Ela tirou 10 no dado. Nem que precisa queimar a roupa, acertava ele. Hogger, sua vez. Só sobrou aquele lá longe? Só aquele lá longe. Ele não tá mais paralisado. Deixa eu tirar a paralisia dele. Dá pra chegar ali? Dá, dá pra nadar até lá e bater nele. Peraí. Você vai nadando em direção a criatura. Ah lá, que longe eu vou confirmar. Ele mete tridentada de 20 danos. Você atravessa o cara do seu tridente. Mais um pouco que ele morria. Peppa, você tá invisível aí? Vocês conseguem ver o contorno do Peppa, assim, debaixo da água, sabe? Mas tipo, não com precisão. É, esse pouco que faltava pro bicho morrer não é tão pouco assim, né? Não é muito também não, mas também é tão pouco, não. Peguei esse plato. Caralho, foi um míssel mágico, provavelmente. Ih, matou. Foi um míssel mágico maximizado. Porra. Caralho. Uau. Como você fez isso? Tem... O musgo, cara! O musgo. Tem válido aqui? Flato Quimpliz. Ela surgiu aqui. Vai dar esse ferpininho mágico assim, shouty acima e o tubarão sua vaga na água. Explode em um Skun. E ele morre, cara. Ele tinha exatamente 15 de vida. Você deu dano necessário para ele morrer. Eu sou excelente em K aparece, cara. Olha, eu vi você soprando o dedo, então. Não viu não, eu tô invisível. Não, eu vi. Você perdeu a visibilidade quando você atacou. Ah, é verdade, você viu sim. Ok. Estão aí, nessa grande sala alagada que parece um cais. Pessoal, vocês estão bem? Sim, parece que tá tudo bem. Dora tá de boa? Ah, quantos dessas criaturas a gente enfrentou? Quantos corpos? Três aqui? Seis da última vez, não foram? A moça falou que dez? Algum coisa sim. Nove e o líder, dez. Bom, eles devem estar acabando. Isso foi pelo que eles fizeram pela tribo das Elfes. Ou dos Elfes, sei lá. Bom, aparentemente aqui não tem mais nada. Vamos voltar para aquele túnel. Vamos lá. Tem uns barris aqui do canto. O que que tem nos barris? Na verdade, a gente nunca brinca de destruir barris, né? Não, vai que tem cerveja. O que que tem nos barris? Cara, é um barril meio estranho, sabe? O formato dele é estranho, mas tipo, ele lembra um pouco um barril. Mas ao vocês tirarem a tampa dele, tipo, não tá em parada. Não, se eles fazem força, ela sai. Dentro dos barris, essa sala é qual mesmo? Deixa eu verificar aqui. É essa aqui mesmo. Dentro de cada um dos barris, uma única garrafa. Um ar dentro dela. Um ar? É. Deve ser um consumível mágico. São quantos barris? Detect Magic nisso. Quantos? São dois barris. Você começa a sentir uma fraca aura mágica emanando das garrafas. Parece que tem propriedade mágica aqui. Cara, você detecta magia agora também? Eu disse que eu aprendi algumas coisas. Vocês querem tentar a gente checar o que que é? Sim. O que que é? Pode checar. Faz um Spawcraft. Vocês realmente evoluíram, pessoal. Todos evoluímos. Cara, isso aí é uma Bottle of Air. Basicamente é uma garrafa mágica que tem ar dentro dela. Pra você respirar debaixo d'água. Eu não consigo mandar o link porque não funciona. Mas... Mas é um item que você consegue respirar debaixo d'água. Tem dois aí, basicamente. Um cadáver aí. Coisa pra respirar. Olha só. O Peppa não descobriu o item que era. A Dora também não. Só o Crisela. Tava jublando a pena. Ai, meu Deus. Com a Bárbara estudada. Com a Bárbara estudada. Com a Bárbara estudada. Ele fez em seu básico. Supletivo, supletivo. Ok, a gente guarda elas e... E vamos voltar. Tá, pergunte pra gente. Com quem estão as garrafas? As duas. Airbubbles. Eu acho melhor deixar com a Bárbara. Eu acho melhor deixar com a Bárbara. Caio. Oi. Posso usar pra esse card? Just in case. Bom, quer deixar uma comigo que eu fico na frente e provavelmente eu não vou fazer. Vamos ver. O que ela faz mesmo? Eu não tô conseguindo abrir o link aqui. Tá difícil, cara. Eu tô tentando também. Não conseguiu também. Tá difícil hoje. Como que é o nome? Bottle of Air. Bottle of Air. Ah, então. Ela é útil pra alguma coisa pra gente agora? Eventualmente, pode ser. Deixa eu ver se eu acho no... Da final da normal aqui. Oxi. Ah, nesse aqui também. Cara, é... É a internet. É a internet. Ah, agora abriu. Ah, nananana. 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 O que que ela faz? Você pode beber ar dela com uma ação padrão, basicamente. Ah, então no caso, tipo, manteria alguém vivo, mas não ajudaria a gente em nada em combate. É que assim, o... Você está em número de turnos que vocês conseguem aguentar perdendo fôlego. Aham. Ao tomar essa garrafa, vocês recuperam o fôlego de vocês. Sim. Basicamente. Essas botas eu acho que dupla a construção de vocês em turnos antes de começar a afogar. Vocês pegam essa água, tipo, colocam ela na boca, absorvem o ar e vocês recuperam o fôlego de vocês. Tá, é... Quem tem menos resistência aqui? Tipo, o que... Ah, respire o melcho d'água. Quem tem menos resistência? Ah, eu perguntei pro Sol, é... Quem de vocês consegue prender a respiração por menos tempo? Talvez seja boa deixar a garrafa com vocês. Bom, então eu sou muito útil nisso. E respirar? É... Não, respirar não é minha especialidade. Ah, então... Foda. Quanto esses caras que não conseguem respirar, cara. Bom, acho que... Eles aí que tem o Constituição. Acho que seria mais o Peppa e a Dora, não? Uhum. Possivelmente. Tal... Eu não sei. A Dora por ser o Oracle da Vida talvez tenha bastante Constituição, mas... O save dela ainda não é maior. Tem 21 de Constituição? Tem 21 de Constituição? De caralho. Constituição? Você tem 21? What? Essa é carisma, eu acho. Essa é carisma. Constituição tem uns 12, eu acho. Ah, tá. O Louca tinha mais Constituição que eu, velho. Dá uma olhada aí, Kai. Ela deve ter bastante por causa que ela tá... Se segurar dano, mas... Eu acho que eu sou pequenininha, não é? Não. Você tem carisma alto. Constituição eu não sei quanto que é. Deixa eu verificar aqui. É o que tá assim aqui, não é? Não, o CA é armadura. Não, 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 não. É... Constituição. Fala no core. É... É 12 de Constituição. 12? É. É igual a minha. Nossa, pra ser 21 ia ser loucura. Passa pra... Peppa aí, pro... Pro Peppa, pra Dora. Cada um de vocês tem uma garrafa com ar, que a Dora purificou. Just in case. Mas não aparece bem, o ar parece puro. Sem poluição, sabe o que é cheirosinho. E vamos seguir, tipo, se a gente realmente precisar, ou se alguma outra pessoa acaba precisando, a gente troca as garrafas, mas fiquem com vocês por enquanto. Certo. Ah, vamos voltar pra lá então, se não tiver mais nada aqui, acho melhor a gente voltar. Tem umas áreas aqui pra gente poder explorar, mas vamos pro terreno fixo primeiro. Uhum. Beleza. Pra onde vocês vão então? Pra aquelas... É... Pro túnel que desce. Todos vocês? Sim. Ó, só dá pra ir um por vez, né? Por questão do tamanho. Qual é a mais short de vocês aí que tá no túnel? Eu. Provavelmente. Eu vou atrás. Certo. Certo. Tordak, Eluard. E depois... Certo. Dora e Huger. Pode ser? Pode ser. Então é... Tordak, Eluard, Peppa, Dora e Huger. E vocês vão entrando no túnel aí debaixo da água, vão nadando, assim, uma escada, ele desce, sei lá, uns dois metros pra baixo nessa escada, né, e chega no que parece ser um corredor. Ok. Uou, ok. A gente continua seguindo. Pode, deixa eu seguir. Vem, Atocha, para de ser rebelde. Tem uma portinha. Ah, tá difícil clicar nas coisas hoje. Atocha também não quer vir, cara. E a tocha tá em cima do meu token. Ah, pronto. Deixa eu escrever pra vocês aí. Primeira coisa, vocês saem da água aí. Essa parte mais seca aí é seca mesmo. Mas água goteja das paredes, cintilantes nesse corredor, relativamente seco. Uma resistente porta de ferro, com complexo mecanismo de trava, feito de engrenagens, bloqueia a passagem norte. Os restos, esqueléticos, de um homem com chifres, parecidos com o de uma cabra, jazem contra a porta. Então, você tá em cima de um... Na frente da porta, tem um corpo esquelético de um homem. O esqueleto ainda usa uma camisa de prata cintilante. Sua mão esquelética está fechada em forma de punho contra o peito. A primeira coisa, ele parece ter sido colocado, ou parece que tem alguma trap em volta dele. Olha... Você vai olhar em volta dele, especificamente? Ah, primeiro em volta dele, e depois nele. Eu sou despeito que tem a mão da mão dele. Ah, então. Você olha com bastante cuidado, assim, pra ele. Mas você acha que não tem nenhuma trap nele, ou em volta dele, especificamente, não, sabe? Não é trap no chão, na parede. E a mão dele? Se eu puxar, vai acontecer alguma coisa? Se eu tentar apie ela? Você vai fazer isso? É... Sim, vou tentar ver se não vai dar problema. Se não der, eu vou tentar fazer isso, sim. Cara, quando você puxa a mão dele do peito, você consegue ver bem o homem, né? Aham. O corpo, no chão, veste um belíssimo camisão de cota de malha, feito de mitral. Então, é bonita, assim, sabe? Cheio de detalhes e tal. Bargolas bem feitas, uma, uma, esculpida e tal. Na mão dele, que estava segurada com o outro peito, tem uma adaga, também feita de intral. Ela está coberta por runas, assim, e está emanando uma fraca luz meio negra, assim, uma aura negra estranha. No dedo dele tem um anel, né? Um anel esquelético dele. E na outra mão dele, que está embaixo, está segurando um saco, foi um tecido nobre, um tecido muito bem feito, bem cedo, alguma coisa assim. Ah, pessoal, vocês sabem dizer o que são essas coisas? Essa adaga, ela está mandando uma aura estranha. Oh, cara, e itens mágicos tem aura? Não, aura bom e aura mau é raro deles terem, alguns até tem. Às vezes tem aura mágica mesmo. Só por meio das dúvidas, está tendo uma aura preta aí, né? Essa aura é uma aura visível, ou é só uma aura a mais que a pessoa detecta? Essa aura é visível. Ah, então, isso aí me preocupou. Alguém sabe dizer o que é isso? Bom, eu só vou dar um detect evil na daga, tipo uma aura preta, tá ligado? Cara, a arma não é evil. Não é evil. Aparentemente, não é amaldiçoada, eu acho. Testa o cara. Ou esse detect evil detecta a maldição em arma? Não, detect armas malignas, especificamente. Eu não sei como seria uma arma maligno, eu achei que seria uma arma amaldiçoada, mas... Ok. A gente pode fazer algum teste para descobrir essas coisas aí, dá... Você sempre pode usar detect magic, ver se tem algum item mágico no meio dos loots, né? E daí usar spellcraft para detectar as propriedades de cada item, basicamente. Tanto ali que tem que estar, então. Ver se é a coisa. Beleza, qual item você está detectando, Peppa? Eu vou na daga. Eu estava indo atrás da daga mesmo, porque eu achei que fosse o mais importante. Ó, a daga, todos os três que eu falei, né? A armadura, o anel, a daga e o saco, foi eu mandando aulas mágicas nele, todos eles. A daga, Peppa, é uma... Mais um Laufo, Outsider, Banner, Dmythro, Dagger. Eu entrego para ele, Lorde. Eu acho que isso pode valer alguma coisa. Pô, toma uma prazer pra ver quanto vale. Ah, isso vale uns 8 mil, acho que tá mais, 10 mil, 8 mil. Nossa. Pra caralho. Uhum. Ah, eu reconheço alguma coisa do cara. Tipo, se ele foi nobre, não sei, porque ele tá meio rico aí. Olha, o que você reconhece, lembra que existiam 3 ou 4, não lembro quantos anos agora, guildmasters aqui dessa vila? Por verdade, você era uma guilda de ladinos, né? De ladinos. Um deles era a Lorelu, que era aquela Ralf em um fantasma, e o outro deles era um homem com chifres iguaizinhos desse cara. Uhum. É, provavelmente essa pessoa. Era o Guildmaster Bacos. Se você lembra daquele quadro que chegou lá em cima, sabe? Cara, a roupa é igual, só que tá desconstruída, né, pelo tempo, e os chifres, cara, não deixa a menor dúvida, é o mesmo cara. Tá, é... Você sabe dizer o que as outras coisas fazem depois? Tá, parece que vamos fazer o teste aí, o Schoolcraft. Mas, é... Eu que adoro aqui fazer primeiro. Eu posso tentar ler a runa, né? Tá, da daga? O cara vai dizer que estou, já, é uma daga mágica. Mas tem outras coisas ainda, tem a armadura, o anel e o saco. Tá, eu vou tentar no anel. Então, rola em Spellcraft. Tô rolando mais um aí, porque o galera não... Olha, Dora, você olhou o anel assim, você não conseguiu detectar o que ele é. Você achou ele bonito e tal, mas eu posso descobrir o que é. O Peppa bate o olho assim, cara. O Peppa reconhece isso de cara. Olha, é um anel de proteção mais dois. Fácil, assim. Falta a armadura e o saco. Vou tentar ver a armadura. Pode rolar. Você olha pra armadura assim, ela olha pra você de volta, você não faz ideia, né? Dá uma piscadinha. Mas o Peppa, por outro lado, faz itens mágicos, ele reconhece essas coisas muito facilmente. Cara, isso aí é uma mais dois mitral shirt. Então, é uma armadura leve, mais um saco. Peppa, essa sacola aí é uma sacola prestativa. Ela é basicamente um bag of holdings normal. A diferença é que quando você quer pegar o item dela, você só pensa no item que você quer pegar, enfia a mão e a primeira vez que você encontra lá é o item que você quer. Eu vou entregar pro Winn. Cara... Pode ser muito útil. Range over sack? É. Eu preciso comprar o desse pra minha namorada, velho. E você acha o que? É uma bolsa mágica que você pode enfiar várias coisas lá dentro, ela é bem grande, né? Ela tem espaço bem maior que o normal. E quando você enfia a mão lá dentro, você pega o que você quiser que tá lá dentro. Ah! Entendeu? Tem essa luz, tem a primeira vez que tá na frente. Ufa, não tem que ter curado. Sonho de toda mulher. Com certeza. Não, não. Nem tanto da mulher, porque mulher normalmente sabe onde tá as coisas. O homem que mora vai procurar que não acha. É sonho de todo mundo, cara. É sonho de todo mundo. Não. Sonho de uma mulher é ter uma bolsa que você coloca a mão e puxa o que você quer. Que é meia hora procurando as coisas na bolsa. Eu queria ter uma carteira que você puxa e sai dinheiro nisso, isso é da hora. Nessa daí seria legal, cara. Ia ser muito bom. Olha que legal. Quando vocês abrem pra ver a sacola, tá cheio de dinheiro lá dentro. Sério? Olha que legal. Sim. E um diário pessoal dessa pessoa escrito em infernal. Gente, primeiro de tudo, vamos descobrir porque esse cara morreu. A gente abriu isso daí e entrou água? Não, só tá no lugar seco. Não, só tá no lugar seco. Mas a ideia da Dory realmente é uma boa, tipo, dá uma olhada nos últimos logs dele. Olha, as últimas entradas do log dele, tem várias coisas aí que vocês podem dar uma olhada assim, pra demorar um tempo pra analisar. Mas as últimas entradas do log dele diz o santuário das aranhas cinzentas está sendo atacado pela ordem da torrent, né, a ordem da torrente. Os três guild masters se separaram, a Lorelu tá tentando, como Paula, detê-los lá em cima. A outra guild master está fugindo, tentando procurar ajuda em outra cidade. E eu estou tentando recuperar o dinheiro da nossa guilda no nosso cofre. E aí, fugir com ele. Cara, que maravilhoso. Ok, tem alguma chave com ele, alguma coisa assim? Tem chaves com ele. Não vou. Dentro da bolsa tem alguma chave, depois tem chave, se enfiar lá na bolsa, sai chaves. Três chaves bonitas, de ouro. Dá uma analisada nesse cofre, tem alguma regra pra abrir ele? Olha... Provavelmente, como são os três guild masters, provavelmente os três devem ter acesso. No mínimo, tipo, gerar as três chaves de uma vez. Ele deve ter tungado as chaves de todo mundo, né? Você acha, Eluard, que essas chaves aí não são dessa porta? Oh, shit. Elas são mágicas? As chaves não, só pelas chaves mundanas. Bom, fica com a gente, por enquanto, de qualquer forma, mas... Tem alguma coisa, alguma chave com ele que pareça ser dessa porta? Alguma coisa aberta? Não, você enfia a mão no saco e não. Basicamente não tem chave essa porta. Essa porta não é uma porta de chaves. É uma porta de engrenagem, sabe? Tá. Eu vou tentar analisar ela, eu consigo abrir ela? Você pode usar a desíba device. Vou tentar. Beleza. Você sabe que a gente podia tentar? Hum. Pensando em coisas, assim, de dar a gente abrir a porta e tentar buscar a bolsinha. Ah, ok. Pode ser, mas tipo, ela não cria coisas, ela só puxa se existir. Uhum. Ah, mas de qualquer forma, antes de tentar abrir ela, tem alguma armadilha nela? Que eu consiga detectar alguma coisa assim? Cara, você olha essa porta aí, ela parece ser bastante complexa, né? Você olha, dá uma examinada boa, assim... Olha, parece segura. Isso não é verdade demais, vamos lá. Eu vou tentar abrir ela então. Beleza. Ai, Jesus. Quando você tenta começar a rotacionar aí as manivelas, eis que... Ah, bosta. Falei no teste. Falhou no teste. Eis que... Rolou... 18 no teste. Ah... Cadê, cadê? Mas eu consegui abrir. É muito difícil abrir essa porta. Calma. Você começa a ver as manivelas virando e tal, o barulho estranho vindo daí. Ah, abri ou abri, eu só não vi a armadilha. Cara, e você vê lâminas começando a rotacionar aí. E cara, chove em lâminas da porta na sua direção. Ah... Tem que fazer algum teste? Tem, tem sim. Deixa eu achar aqui no livro qual que é. É... Por favor, me rola... Não, eu rola um ataque contra você. O que acontece? Um ataque mais 18 contra você. Pegou. Praticamente. Vai lá. Acertei. Acho eu. Ah, com certeza. Não, não. Não, não. Por favor. Esse aqui tem que ser o Dana. E aí, sai daí. Ok. Ah, isso me pegou de surpresa. Vocês viram as lâminas? Estão detalhando, Eluard. Ah, doeu um pouquinho, mas... Surpresa, você não tava preparado pra uma armadilha? Ah, essa daqui tava bem escondida. Ah, caralho. Mas, a porta vai abrir? Não, você não conseguiu abrir, você foi parado no meio do caminho. Mas, caralho. Eu sei que tem uma armadilha agora, ela é reativa. Você não sabe dizer? Você quer tentar examiná-la? Quero. Então, primeira coisa, se você encontra a armadilha, agora que você sabe o que tem, tem um bônus de mais 10 pra encontrar. Você encontrou? Rola um disable device pra tentar entender a armadilha, não pra desarmá-la. Só pra tentar entendê-la. Sim, ela reativa automaticamente. Eu consigo desarmar ela? Parece difícil. Ah, parece difícil, mas você acha que você dá conta. Só não pode rolar muito mal, senão ativa de novo, né? Bota o... segura o corpo... Esmig se mexendo o corpo... Aparentemente, a armadilha se ativa ao tentar abrir a porta. Eu teria que estar aqui perto pra isso. Ah... Cura ele, Dora. Cura. O gato quer narrar. Meu gato quer me arranhar. Isso é verdade, tem que estar aqui na minha mão. Mas você vai tentar de novo? Ah, o que que é que eles tivessem tentando pegar aqui, caralho? Dora corou 23, cara. Uau. Tô impressionado. Ok, é... Nossa, Dora, muito obrigado. É... Quase full, cara. Nossa... E eu vou tentar de novo. Dora, você... Deu uma cortada, foi só eu que caí ou não? Foi. Foi só você. Fala de novo, então. Dora, você vê os seus pais fantasmas, né? Passando os paradrapos no arde, né? Colocando uma dedezinha assim e tá melhorando. Voltou? Já voltou, já, né? Vamos naquela rápida do Fael. Acho que precisa, Fael. Pode tentar abrir a porta. Ou melhor, tentar desarmar a magia. Desarmer de baixo de novo. Tá, vamo lá. É... Com sorte. Vem. Beleza. Você começa a fuçar aí nos mecanismos, sabe? Até que você ouvir um treck. Fecha os olhos, assim, com medo de ter desativado de novo, mas aparentemente você cortou a engrenagem certa. Você desativou a magia. Deu aquele suspiro. E eu abro a porta de leve. Beleza. Ah... Eluard, você tem que ter que ficar um tempo aí gastando desativado de vice pra abrir a porta. Vai demorar um pouco, né? Você vai precisar dar uns tech 20 aí provavelmente pra conseguir abrir a porta. Por que que eu não sei quantos tem desativado de vice? Ah... Dezenove. Mais dezenove. Tá. Tech 10 é o suficiente. É só tech 20 mesmo. Um pouco, sabe? Tipo, muito pouco. Tanto isso... Alguém usa varinha de curei só pra ficar full life? Tem uns... Dez de dano aí. Ou mais. É, finge que a gente pegou a do gnomo. Tá, então... Vou ter que gastar um tempo aqui, galera. Tipo... Eu vou ficar lendo o... O diário. O diário dele? Uhum. Beleza. Então, enquanto Eloyds... O Eloyds... Pode rolar varinha aí. É um de oito mais um. Adoro vai dando varadinho pra vocês que até vocês curarem. Então, podem rolando aí. Essa trava aqui foi um bit mais fácil. Então, Eloyd, seria basicamente três testes de zébo-device pra conseguir desarmar essa tranca. Você vai ceder trinta e tantos. Caraca. Então, você gasta aí um bom tempo examinando. Você tira as suas ferramentas da sua sacola. Coloca no chão. Tira aqueles alicates. Sabe? Tipo, alicates. Todos aqueles tipos de coisa de enfiar na fechadura. Começa a testar um por um. Tentar abrir o negócio. Cara, você vai gastar aí... Fácil uma meia hora abrir essa porta. Não é muito pouco tempo, não. Vai ter que tu ir três vezes é bastante tempo. Não, com certeza. Vai gastar aí uma meia hora rumbando a porta. Cara, é um trabalho muito difícil. Enquanto isso, né? O pessoal vai levando umas baradas ali pra você procurar. E o Hogger senta num lugar mais seco, pega o diário do Kali e começa a ler. Hogger, tem muita coisa aí. Mas o mais interessante que você encontra nesse diário, que você começa a ler e começa a se sentir interessado, é que ele diz que ele acredita que o livro da Danação, volume 1, Diabos, esteja em algum lugar em Quintargo. Que é um livro escrito por diabos sobre diabos, sabe? Tipo, a Psicopédia dos diabos pelos diabos. É um livro com muito conhecimento, muito poder, muita magnitude. Ele não sabe onde tá, mas ele tem várias cópias de pequenos trechos do livro e tal, que ele conseguiu de alguma forma. E tá tentando traduzir, tá tentando entender aquele texto. Mas tem várias notações de tradução e tal. Parece bem completo o trabalho dele ainda, sabe? Ele não tá completamente... Você fala infernal, né? De mais nada. Eu falo, eu sou infernal. Eu não sei de nada. Se você pega assim, hum, não sei ler... E tem várias coisas escritas aí e tal, mas o que mais chama a atenção de vocês, é que ele diz que pra proteger o covil deles, eles utilizaram o livro dos demônios que eles encontraram, e o Book of Damies, o livro da nação, pra evocar um diabo no serviço deles. Ele tem três volumes. Volume 1, Diabos. Volume 2, Demônios. Volume 3, Daimons. São três análises poderosas, malignas. E é um livro, é uma enciclopédia sobre eles, basicamente. E, nas anotações do cara, ele diz que ele acredita, tem certeza absoluta, que o Book of Damies, de volume 1, sobre diabos, está em algum lugar de pintar. E ele conseguiu, de alguma forma, pra explicar bem como o dinheiro dele, algumas cópias, algumas páginas desse livro. Tá tentando entender, traduzir e tal. É difícil, porque esse livro é muito complicado de entender, sabe? É muito... Chega de que é escrito em código e tal, e tudo mais. E, depois de fazer várias e várias análises dessas cópias, ele conseguiu conjurar um demônio, conhecido como Shor Shaguchi. É um Droning Devil, um demônio do afogamento, pra guardar o Covil das Aranhas Cinzentas. Então, segundo ele, ele basicamente escravizou esse demônio, usou magia pra prender esse demônio aqui, no Covil dele. E tá aí o demônio pra proteger o Covil. Ele basicamente é um guardião do Covil. Só que esse demônio, ele é muito poderoso. Então, pra conseguir controlá-lo, né? Sem... Pra conseguir obedecer, eles criaram uma contramedida. Então, tem uma palavra que é Shor Shaguchi, silêncio. Falada em infernal, que faz com que o demônio fique com dor, basicamente. Se fala essa palavra, Shor Shaguchi, silêncio. Em infernal, o demônio sente dor. E eles usam essa maneira de controlá-lo, sabe? De manter ele sob controle. O Elord vai ficar bastante tempo abrindo a porta, né? Teoricamente, tava terminando. Mas tudo que você leu hoje aí, basicamente. Eu posso ensinar as pessoas a falar pelo menos essas duas palavras em infernal? Pra gente ter uma segurança extra. Pode, pode sim. Então, por favor, todos vamos prestar atenção no Professor Peppa por um minuto. Eu vou ensinar pras pessoas a falar pelo menos isso. Ok. Ah... Por acaso, no diário, diz em qual parte da dungeon ele está, Peppa? Caio. Olha, diz que está na parte mais abaixo da dungeon. Na parte mais subterrânea da dungeon. Mas ele vai discutir qual sala. Dá pra concluir que seria aqui? Porque parece que seria. Sim, seria nessa região aqui, na submersa, basicamente. Uhum. Bom... Tomem cuidado, pessoal, e fiquem preparados. Talvez esses realmente serão criaturas poderosas. Uhum. O que que o Grapple pessoal sabe sobre esse tipo de dungeon? Rola um Knowledge Lanes pra mim aí, fazendo favor. Ok. Ah, jantos. Eu olho. Deixa eu ver quantas estão rolando aí. Tem 33 aqui. 33, caralho. Tá pra dar um crítico. Peppa, o demônio afogador, o Drowning Devil, é um demônio aquático, que vive, não sei mesmo, de água do inferno, basicamente, né? E a habilidade mais incrível que ele tem, é que ele é capaz de encher de água a mão de alguém. É que é suave. Não fala, ele olha pra pessoa e a pessoa começa a afogar, sai água da boca dela, sabe? Uhum. Automaticamente. Ela afoga a pessoa só de olhar pra ela. E isso é uma habilidade dele mesmo ou uma magia? Não é magia, é uma habilidade subnatural dele, basicamente. Fora isso, ele é capaz de tornar tudo em volta dele mais pesado, sabe? As pessoas estivessem carregando armaduras pesadas, heavy load, e deixa tudo complicado de andar em volta dele. Acho que isso explica os Mithral. E ele é venenoso. Ah, não. Ah, só isso, não tem mais nada. Fora isso, é um diabo, né? Todos os diabos funcionam contra ele, coisa do nome de diabo. Ele tem resistência contra fogo e tal, tem resistência magia e todas as coisas de diabo convencionais que você conhece já. Regenera? Você não sabe, mas diabo normalmente não regenera. Tá. Só uma pergunta. O negócio dele encher nossos pulmões de água, seria algo que funcionaria externamente a nossa magia ou não dá pra saber isso? Você acha que externamente é a magia de vocês, de espirar debaixo da água. Ou seja, a gente pode morrer afogado mesmo com a magia. Aham. Isso seria... A gente teria que fazer um teste de fôlego meio que reverso, sei lá. É, fazer um teste de fôlego pra não perder a respiração, basicamente. Mas, por exemplo, se alguém tivesse com aquela garrafa, conseguiria se salvar? Não. Você acha que não? Não. Porque diferente do pulmão de vocês de água de uma vez, sabe? Não é dentro do pulmão de vocês que começa a encher de água. Entendi. Tá, vamos lá. Tô tentando terminar aqui de abrir essa porta, mas fiquem atentos. Cara... E depois de uma meia hora de vocês lendo o diário, o Peppa explicando pra eles como falar em infernal e tal. Todo mundo terminando, falar em infernal. Silêncio... Não sei, não lembro se o demônio agora é o Shaguchi. Eis que, Eluard, vocês ouviram o último trick e você acha que a porta está estrancada. Ok, eu... Ah... Bom, aparentemente... Foi aqui. É, eu só fiz o pessoal pra eles se prepararem pra não ser do outro lado, mas... Começo a abrir a porta devagarzinho, assim, sabe? Tipo, pra tentar ver o que tem do outro lado. Cara, é uma porta metálica, então ela vai... Parece que a gente meio que enrujada aí por conta da água. Que vocês abrem. Olha... Desculpa. Olha... Baús. Eu que medo agora. Bom, entrando. Eita! Muito medo do que eu esperava. Dora. Manda. Há três pesados baús de ferro contra a parede de norte desta sala vazia. Vazia, salvo pelo cadáver dessecado de uma mulher humana com oito longas patas de aranha que brotam de suas costas. Ah, pessoal! Alguém sabe dizer o que é essa coisa? E acho que eu vou pra frente com toda aqui pra tentar proteger se essa coisa resolveu levantar. Cara, vocês estão... Chego perto só pra olhar, assim. Tipo... Coisa bizarra. A mulher é mais ou menos isso aqui. Só que diferente da imagem, que tá bonita, jovial, essa roupa bonita e tal. Uma roupa tudo velha, rasgada, meio dessecada. E o rosto dela murcho, de alguém que, tipo, tá muito velho, muito morto, aquilo cinza, sabe? E o que é isso? Rola... Sabe, eu não sei. Arcane ou Plane. Não rola Plane. Não, não tem que ter mais Arcane. Desculpa, Nature. Eu falei errado pra vocês. Nossa senhora. Nossa senhora, isso foi triste, vocês não fazem ideia do que é isso, se somar o 8 com 13 dá alguma coisa? Cara, não faz sentido isso aqui, é uma pessoa com pata de aranha atrás, não dá. É uma pessoa morreu em cima de uma aranha, né? Não tem outra explicação. Ó, eu vou rolar, mas só porque eu quero ver se eu vou tirar um também, velho. Segundo que eu rolei, o negócio se mexe, é apenas que eu sei. Ó, ó, já tá melhor. Diz que eu tenho menos um, não sei como. Vocês não sabem o que diabos é essa criatura, mas tem três baús aí nessa sala, três baús de ferro, muito bonitos. Ok, a pessoa sabe se ela tá morta mais ou menos. É, eu pego a lança e só confirmo se ela tá morta, ela não se mexe, você cutuca. É, eu vou ter certeza, não vou cutucar não, vou enfiar na cabeça dela. Esse negócio de cutucar, não é muito bem a praia, tá ligado? Você cutuca, ela mexe, tipo, mas é. Você se filha na cabeça dela e ela... Enquanto é cidadão, sabe, é o que a gente fala? Parece que tá morta. Ela não é nenhum dos líderes vaginas, né? Parece. Se vocês saibam, não tinha nenhum líder, era uma mulher aranha. Era a Hau, o Bacchus e uma mulher oriental. Ah, ela parece oriental, a foto não mostrava a parte de baixo. Quem sabe? Ela tá morta, mas tipo, tá o corpo ressecado, tem marca de corte, tem marca de mordida, sei lá. Cara, não tem nenhuma marca de mafcado nela. Ela morreu de fome e velhice, essas coisas. Agora tem, né? Agora tem. A cabeça dela tá caindo. Ok. Droga. Eu vou ficar olhando a porta enquanto eles mexem no baú. Beleza. Bom, olha se tem armadilha aí, Eluard. Vou tentar, vamo lá, se apostem um pouco, porque tipo, da última vez não deu muito certo. Uhum. Eu vou lá ver se tem armadilha nos bolsos. Eu vou lá ver se tem armadilha nos bolsos. Eluard, você olha aí com bastante cuidado no baú. Vai tocando assim, cheirando, tentando ouvir assim. Cara, esse primeiro baú aí parece que tá limpo, pelo menos. Os outros você não ficou ainda. Antes de abrir eles, eu vou tentar verificar se todos eles têm armadilha primeiro. Beleza. Você verifica o segundo baú. Olha, você olha também com muito cuidado, checa assim direitinho. Vai olhando, ouvindo, bater uma pancadinha do lado. Olha no chão, olha atrás da parede. Parece que ele tá bem. Parece que não tem uma armadilha escondida aí. E o último? Você olha também. Rulando aqui no Superception. Cara, você olha, presta bastante atenção assim. Você olha duas vezes a maçaneta assim, ela tá meio suspeita. Eita, você dá uma cheirada, bate assim do lado. Olha, parece que tá ok também. Tá. A gente tem três chaves, né? Tem três chaves. Ah, Rulga? Você quer que a gente tenta abrir a distância? Ah... Pode ser... Eu tenho... Mage Hand. É, então. Pode ser. Eu posso levar ela aí e abrir. Não corre risco. Ah, Rulga, tamo aqui. Vê se você consegue abrir as caixas com alguma chaves. Uhum. Eu vou tentar, cara. Com Mage Hand. Óbvio. Beleza. Qual delas você e a Dora vão abrir? Cadão tem Mage Hand? Vou pegar essa primeira aqui. Então, basicamente, você vai aí atrás, né? Usa Mage Hand. E vai... A mão espectral pega uma chavinha e vai em direção ao baú. Dora, qual você vai tentar abrir? Do meio. Óbvio. A Dora começa a fazer umas magias, né? E você vê, Dora, um fantasma de Halford pegar a chave no chão e ir até o baú, assim... Hum... O que será que tem nesse baú? A chave, assim, e roda. Vocês abriram o do meio e o primeiro ali, né? Uhum. Ô, Peppa, você não tem isso aí também? Eu tenho sim. Mage Hand, terceiro. Beleza. Então tá uns três lá atrás, cada um com a chave abrir. É, daí tipo, cada um dá um Summon Monster, né? Cada um esporte com uma bola de fogo. Então... Hogar, esse primeiro que você abriu tem muitas moedas, joias, objetos de arte e coisas valiosas. Tem, mais ou menos, vocês não contaram, mas vamos estudar um chute que tem mais menos. 388 peças de platina. Caralho! 348 peças de ouro, 6 mil e uma cacetada de peças de prata e 14 mil peças de cobre. Além disso, tem vários objetos, gemas e várias preciosas. No total, vale quatro minutos do GP. Tem muita coisa aí. Ou seja, esse daí é o bol do dinheiro. Gente, eu acho que eu já achei o dinheiro que a gente vai usar pra reconstruir isso aqui. O Caio, nesse corpo dessa mulher aí, ela tá com alguma coisa que vale dinheiro? Aparentemente não. Só tem uma roupa de seda, mas toda velha já, sabe? Não vale mais nada a partir de agora. Toda destruída, sabe? A segunda baú que a chave que a Dora abre, o baú no meio. Ó, o segundo baú, você abre ele e ele é forrado com um veludo acolchoado vermelho. E contém vários frascos de vidros contendo líquidos multicoloridos neles. E além disso, tem um único frasco feito de rubi. Só o frasco de rubi vale 3.500 GP. Dentro dele tem uma solução dourada. Então, cara, várias poções, basicamente. Várias e várias poções. Coloridas e um específico de rubi com um muito dourado dentro. Alguém sabe dizer o que tem nesse frasco? Parece que era imposante. A gente já descobre. Vamos ver o último baú. Enquanto isso, o Peppa abre o último baú com suas mãos mágicas. O terceiro baú contém uma capa bordada com runas élficas, uma pequena caixa de madeira, quatro anéis feitos de ferro, anéis de colocar no dedo, sabe? Uma varinha e um roubo enfrentado com desenhos de ossos e caveiras. Tudo mágico? É o correct? Cara, quase todas as poções daquele baú de poções são mágicas e todos os litros aí que eu falei são mágicos. Vamos surpar. Qual? A capa bordada. Olha, a capa bordada é um cloak of the elvenkind. É basicamente uma capa elfica que dá para todos em se esconder e coisas assim. Capa de madeira, anéis de ferro, uma varinha. Pegou a capa que você deu. Peguei a capa de volta. Que roubo. Deixa eu olhar aqui. Ou a caixa de madeira, você não identificou o que é. Você olha assim para ela, tem uma aura dela de transmutação, mas você não consegue identificar. Eu passo para o Roger. Os anéis de ferro, eles são conhecidos como anéis do prisioneiro. Prisioneiros Dungeons Ring. É um anel que você coloca nas mãos dos prisioneiros, né? E coloca um anel específico na mão do carcereiro. Quando você faz isso, o carcereiro automaticamente sabe onde estão os prisioneiros. Você consegue identificar onde está a pessoa saída. Essa percepção. A pessoa perdida. Vocês acharam só os quatro anéis do prisioneiro. Do carcereiro, né? Que é o outro que faz parte do conjunto. Vocês não encontrarão aí. A varinha é uma varinha de outer self. É uma magia que transforma as pessoas. Acho que tem essa magia que você conhece. Ela tem 23 cargas. E o robe enfeitado com ossos e tal, ele é um robe of bones. Ok. Eu vou dar uma olhada na caixinha lá que ele passou pra mim. E o que que isso faz? Um robe of bones é esse aqui. Cara, é uma capa, uma roupa de mago que você pode se enfiar. Pode tirar e colocar coisas dentro dela. Você pode guardar itens dela. Normalmente esqueletos. Você pode colocar um dedis aí dentro e tirar um dedis. Pra você conjurar criaturas. Que da hora. A caixinha, ou costela, é um item mágico. É uma caixa, basicamente. Você joga ela no ar e ela vira um bote. Tipo umas cápsulas da Puma, sabe? Do Dragon Ball. Você pode guardar de novo na caixinha. Legal, isso aqui vira um barco. Um bote. Chama, como que chama? Folding Bolt. O nome do item. Agora vamos dar uma olhada nessa poção dourada bonita aqui. É, eu tentei olhar, mas acho que não deu. Quando você rola doura, a poção dourada você não reconhece, doura. Você não reconhece. A poção dourada também é... É, eu vou ajudar o Peppa. Dá pra tentar com o Perception, se vocês quiserem. Tem que provar um pouquinho dela. É, mas o Perception é bom. Mais ou menos. Eu vou ajudar você. Eu devia ter rolado. Cara, nem o Bugger, nem o Peppa, nem a Dora. Só que você tá sem noção do que é essa poção dourada. Ok. Eu vou purificar e vou tomar então. Você vai tomar um pouquinho? Não, calma. Você pode morrer com isso. Isso pode ser uma coisa muito útil. Ou muito perigosa. Ainda mais porque a gente tá numa coisa de ladinho. Tá, eu entendi falando o que aconteceu. Perdi. Agora ninguém falou. Eu ouvi um... Eu vou rolar um Perception, mas foi tanta coisa de não sei quem. É, tem que falar. Foi meu. Não, é que eu ia... De aqui dá pra rolar com um Perception, então eu vou... Eu queria tentar. Beleza. Prove, Tordek. Rode Perception. Não. 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 Não é cerveja. Cara, é gostoso. Tem gosto bom assim, mas você não sabe o que é. Perception. Ah... Perception. Pra tentar ver qual que é. É. A gente fala que é com Perception. Eu consegui? Não. Você não conseguiu, Dória. Cara, vocês estão completamente sem noção do que é isso. Bom, depois a gente vê o que é isso. Aham. Aqui na sala tem alguma coisa? Não. Ah, tem várias outras poções aí nesse baú, né? Várias outras poções. Ah, sim. As poções, vocês nem precisam rolar a Spellcraft, porque vocês conhecem bem poção e tal. Vocês podem até que tem e tal. Não é tão segredo assim. Mas ó, tem... Vou passar aqui pra vocês. Tem... Oito poções de curar ferimentos moderados. Quatro poções de Lesser Restoration. Quatro poções de neutralizar veneno. Quatro poções de remover maldição. Quatro poções de remover doenças. E poção era isso. Fora isso, tem outras coisas aí que não são poções. Não tem coisa mágica nelas. Tem umas garrafas aí que não são poções. São mais ou menos umas... Quase umas 12 garrafas. Algum de vocês tem Craft Alchemy? Não. Aí virou, talvez, provavelmente. Que ela é uma... Essas aí não dá pra identificar com Spellcraft, porque não é poção. Não é outra coisa, sabe? Quando a gente subir, a gente mostra pra ele e ver o que ela acha. Eu tenho Craft, mas eu não escolhi o que eu queria dela. Eu acho que não botei ele. Então, acho que você não deve ter colocado ponto nela. Como se eu não tivesse. Então, esses aí vocês conseguem identificar. Não, tipo, ela não tem nome, sabe? Não, mas você tem algum ponto nela, pelo menos, colocado? É só escolher. Pode ser, clicar o que você quiser e rolar, então. Não. Você não faz ideia do que é isso. Olha, eu acho que é um frasco. Ui. Você não faz ideia do que é isso. Beleza. Então vocês foram até aí, gastaram bastante tempo aí. Conseguiram entrar aí e tal, abrir e tal. Mas encontraram esse monte de item mágico aí, um monte de coisa. A gente vai querer usar alguma coisa que vocês encontraram? Vestir, etc. Vestir, pegar as varinhas, pegar o anel. Eu coloco só a capa, tipo, pra substituir temporariamente a que eu deixei com a elfa. Mas depois eu pego a capa com a elfa de volta quando a gente dá uma roupa pra ela. Beleza. Ah, é só pegar as coisas pra guardar aí. Tá. Beleza. Bem, então, eu acho que, por motivos de força maior, minha internet tá um macaca, paramos por aqui. Tá difícil, tá bem difícil aqui hoje. É, eu acho. Tá bem. Muito obrigado a quem nos assistiu, mesmo com esses problemas técnicos aqui. Obrigado ao Maximin, que é o Ricardo, sem me esqueço. Ao Gustavo Malek, o Dresht7, ao Antrax, ao Quinver, ao Vício Templar, ao Augustelos, ao Victor Templar. Já falei Victor Templar, já falei. Ao André, que tu vai aqui mais cedo. Ao... 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 Ao Demis Lima. Ao Victor Sod. Ao Victor Sod. Tem mais alguém aqui. Ao Dark, o Zabaton, que eu esteve aqui mais cedo. E é isso, pessoal. Valeu aí. Valeu mesmo. Desculpem os problemas que a gente teve aqui. A gente tem que... Eu acho que é a internet. Se não for, a gente tem que ver o que aconteceu. Mas deve ser a internet mesmo que tá zoada por conta do Attack Hacker. E continuamos oportunamente. Valeu aí. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu.